África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente Mãe. O África em Pauta traz para você notícias sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico. A gente chega à nossa 11ª edição agradecendo a todos vocês que nos ouvem pelos 20 mil plays nas plataformas de áudio, nos agregadores de podcasts em que o Ponta de Lança está presente. Então chegamos a mais de 20 mil plays e, para comemorar comigo isso, eu chamo ele o homem que mais corta no Brasil. Luiz Fernando, mãos de tesoura, filho. É com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Cortando mais que Arjen Robben, para quem não conhece, né? O ídolo da seleção holandesa. Luiz Fernando, filho, mãos de tesoura. Muito obrigado pela apresentação, meu amigo Marcos Carvalho, enquanto já passa a primeira moto ao fundo do nosso podcast, né? Não dá para evitar. Como tu bem disse, chegando a 20 mil plays nas plataformas de podcasts. Isso que a gente não está contando também no YouTube, né? Uma outra plataforma onde a gente coloca os nossos podcasts, o pessoal que nos ouve também aí pelo YouTube. Então, senhor Marcos, chegamos a quase metade de abril, já estamos em abril e ultrapassamos os 10 episódios do África em Pauta, o que também me alegra muito também. No último podcast que a gente falou do África em Pauta 10, que o pessoal pode ouvir depois que eu vi esse episódio também, a gente falou sobre cerca de, em média, mais de 30 horas de programas durante esses 10 episódios. Então, realmente, é uma grande marca, né, Marcos? E além desses 20 mil plays, que é muita coisa, dentro de um projeto que é feito de forma totalmente dependente, certo? De pessoas de vários lugares do país, enquanto passa uma segunda moto aqui na Estássia de Sá, no Rio de Janeiro, a gente tem, né, esse prazer de produzir e de chegar a muitas pessoas de forma orgânica. Então, esses 20 mil plays são muito mais que números, são pessoas alcançadas com suas subjetividades, com suas histórias. Então, a gente agradece muito, não só aos brasileiros, mas também aos nossos irmãos do continente africano. Eu sei que tem de Angola, tem de Moçambique. Então, um grande abraço pra vocês, senhor Marcos Carvalho, e que, antes disso, de passar pra ti, eu só tenho que lembrar que o último Mamá África FC, em qual eu apresento o nosso podcast sobre futebol africano, a gente entrevistou Thiago Azulão, o artilheiro, inclusive duas vezes artilheiro do Campeonato Angolano, jogador do Petro de Luanda. A gente falou muita coisa sobre o futebol local, sobre a carreira do Thiago Azulão, né, que é o brasileiro, e sobre a história do futebol angolano em si, sobre a cultura, o senhor Marcos Carvalho esteve presente comigo pra entrevistar, fizemos uma conexão diretamente em Luanda, capital angolana, então foi muito legal o papo. E também a nossa última produção, antes do África em Pauta, foi o Mamá África FC continente, nosso podcast sobre a história das nações africanas, apresentado pelo nosso querido o guia, o nosso Michael B. Jordan, da firma Rubens Guilherme Santos, onde ele apresentou o ganda, né, o país do presidente Museveni, o país do Bob Wiley, o Bob Vinho, como eu diria, o nosso querido Marcos Carvalho, vocês já conhecem bem aqui essas figuras no África em Pauta, então ele apresentou toda a história do ponto de vista cultural, do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista musical, artístico, de Uganda, então, grande episódio, que vocês podem ouvir em qualquer agregador de podcasts aí disponível na Podosfera, senhor Marcos Carvalho. Isso aí, Luiz, e também agradecer, enfim, a você nesse agradecimento do pessoal que, como você disse, de maneira orgânica, curte, nos compartilha, né, e é isso que a gente pede a você, né, que está nos ouvindo, curta, compartilha, assim, por mais paixão e por mais ousadia, nessa podosfera, enfim, nessa internet aí, de meu Deus, para que, enfim, o noticiário, a cultura do continente africano, enfim, tudo aquilo que nós trazemos sobre o continente africano, continue se espalhando por aí, ok? Então, vamos, vamos aí para o nosso programa, que a gente tem muita coisa para falar hoje, hoje a gente vai falar sobre aquele desfile de múmias lá no Egito, a gente tem opinião especializada, a gente tem depoimento jornalístico direto de Moçambique, então, meu amigo, assim, fica com a gente até o final, porque tem muita coisa interessante. vai se preparando, vai falando para os seus amigos aí, para ouvir devagarzinho, ouvir parcelado, porque tem muita coisa aí para passar, muita coisa interessante, beleza? Fica com a gente até o último bloco, entendeu? Como diria João Kleber. Bom, vamos agora para o nosso boletim Covid-19 em ano. Vamos aí com os números do dia 10 de abril, lembrando que esse programa sai no dia 11 de abril, então, são os números mais recentes até a gravação desse programa, tá? Então, a gente tem aí o continente africano com 44 mortes nas últimas 24 horas, né? Enfim, é um número baixo, né? De mortes e 3.074 novos casos, tá? Contando desde o início da pandemia, aí já são 4,5 milhões de casos, né? Desde que a Covid-19 chegou ao continente africano, tá? O número de mortes no total chegou a 114.970, né? Esse é o número total do continente africano, né? E esse número acumulando aí os 54 estados, mais a área ocidental, que ainda não é um estado independente, enfim, você que acompanha o África em Pauta já sabe disso. E cabe sempre lembrar que a gente traz os números como uma maneira de ir acompanhando quinzenalmente o estado da pandemia. A gente sabe que quando esse programa for publicado, os números já estão desatualizados. A nossa intenção aqui não é atualizar os números e estar, digamos, em tempo real, digamos assim, com os números da Covid-19. É pra mostrar mais ou menos a diferença, você que vem ouvindo o África em Pauta, você pode reparar a diferença, o número de casos, se está crescendo, enfim, se está diminuindo, né? Você consegue acompanhar o ritmo da pandemia no continente africano, tá? É bom que a gente consegue dar um panorama de como a pandemia, ela está acontecendo no continente. Bom, a gente tem também aqui que o número de recuperados da doença é de 3.882.661, tá? Esse é o número de recuperados desde o início da pandemia. Como a gente já vem falando, a África Austral, que é por onde, inclusive, a gente começa o programa de hoje, continua ser a região mais afetada do continente, tá? Temos aí 1.922.773 casos desde o início da pandemia e 60.569 mortes, né? Por conta, enfim, dentre esses infectados, esse número aí que acabei de falar, né? 60.570 mortes causadas pela Covid-19. Dentro dessa região, como sempre, né? A África do Sul é o país mais atingido pelo continente, no continente, perdão, tem aí os mesmos números do dia anterior, né? São 1.554.975 casos e 53.173 mortes. Vale a gente observar se isso é uma tendência, entre aspas, de baixa ou se é pelo fato de estarmos no fim de semana. São números aí do sábado, não são números da sexta-feira, por exemplo. Então, talvez haja um atraso na medição e tudo mais. Aquela coisa que às vezes a gente vê até aqui no Brasil também. Apesar de que no Brasil, até na sexta e no sábado, os números têm crescido muito, né? Mas vale a gente ficar de olho aí para observar. Mas temos aí a África do Sul mantendo os mesmos números durante 24 horas. O norte da África é a segunda região com mais infectados e mortes, tá? São 1.278.492 infectados e 36.728 mortes, tá? Lembrando, esses números aí desde o início da pandemia. A África Oriental tem aí 534.862 infecções com 9.565 mortes. Vale lembrar que na África Oriental fica, por exemplo, a Tanzânia, que havia adotado uma política negacionista com relação à Covid, né? Dizendo que não havia Covid no país e essa história toda. Porém, a gente vai falar isso lá no penúltimo bloco, que talvez essa política com relação à Covid-19 na Tanzânia esteja mudando. Essa é uma esperança, por exemplo, da ala médica do país. E algumas atitudes da presidente da Tanzânia, da nova presidente da Tanzânia, parecem ir na direção contrária daquela que John Magufuli vinha apresentando no comando do país, tá? Mas, enfim, você acompanha aí e vai lá até o último bloco do programa com a gente e não deixe de acompanhar, tá? Aí a gente vai falar rapidamente aqui também da África Ocidental, onde o número de infecções é de 441.848 pessoas infectadas e as mortes chegam a 5.796. Esse é o número total de mortes na África Ocidental. Enfim, é um número baixo. Óbvio que aí a gente também tem questão de falta de testes, subnotificação, mas ainda assim acho que não dá pra crer que seria um número maior assim, né? Não sei. Por exemplo, um número que encostasse lá nos números da região da África Austral, né? Que a gente disse lá no início. Apesar de ser uma região muito populosa, a África Ocidental, que tem o país mais populoso do continente, que é a Nigéria, tá? África Central tem 143.039 casos e 2.312 mortes originadas da Covid-19. Então, você já sabe que a África do Sul é o país com mais mortes. O segundo continua sendo o Egito, tá? Que, enfim, vai ser o palco principal, vai ser a pauta principal do nosso programa hoje, né? O Egito, ele tem aí 12.323 mortes com 208.082 pessoas infectadas, né? Mais um país que mantém os mesmos números em relação à sexta-feira. Repito, vale observar se é aquela questão mesmo de atualização no fim de semana, tá? Mas os números permanecem os mesmos. Lembrando que a gente está falando de números desde o início da pandemia. Números absolutos. A gente não está falando do número diário. A mesma coisa, né? Essa mesma tendência de números da sexta-feira. A gente observa na Tunísia, com 9.136 mortes e 266.827 casos. Marrocos, também 500.223 casos de infecção e 8.873 mortes, no geral, associadas à Covid-19. Seguindo aí nos países mais afetados, temos a Argélia, com 3.119 mortes e 118.024 infectados. A Etiópia, que também vive uma crise ali interna, uma crise, digamos, militar, tem aí 3.078 mortes, dentro de 223.665 infecções. A gente também vai dar aquela passada rápida pela comunidade lusófona. Nós temos aí Moçambique, 789 mortes, dentro de 68.506 casos. Vale ressaltar também que a gente vai falar de Moçambique. Moçambique que está passando por uma situação grave com relação ao terrorismo. Temos, inclusive, um depoimento muito interessante de um jornalista de Moçambique. Depois, nós temos aí na comunidade lusófona Angola, com 549 mortes e 23.242 casos de infecção desde o início da pandemia. E aí vale a gente fazer a lembrança que o Luiz já fez no início do programa, para você ouvir o último Mama Africa FC, foi uma entrevista com o Thiago Azulão, que é o atacante do Petro de Luanda, um clube muito importante, enfim, um dos maiores clubes de Angola. E ele dá uma comparada da experiência dele, da pandemia que ele viveu no Chipre, depois ele deu uma passada por Portugal, depois ele veio ao Brasil e quando ele chegou em Angola. E prestem atenção aí, como ele fala de como é lá em Angola e tudo mais, vocês vão entender um pouquinho desses números e porque Angola toma medidas de precaução em relação ao Brasil e não o contrário. Como a gente já vem falando aqui no África em Pauta, vocês já sabem. A gente também vai falar rapidamente aqui de Cabo Verde, com 177 mortos e 18.629 casos. Guiné Equatorial, 104 óbitos e 7.059 casos. Guiné Bissau, 66 mortos e 3.675 casos. São Tomé e Príncipe, com 35 mortos, 2.255 infecções. A gente sempre lembra que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro de 2020. E, 14 dias depois, a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar os casos de infecções em 28 de fevereiro. Tá bom? Bom, esse foi o nosso Boletim Covid-19 em África. Lembrando que essa cobertura você só encontra no África em Pauta. O podcast que fala exatamente sobre como está a pandemia no continente africano é só no África em Pauta, no Boletim Covid-19 em África. Então, depois desses números, depois dessas informações primárias, a gente vai descobrir o que aconteceu em África. Bom, Luiz, no Aconteceu em África de hoje, enfim, a gente tem uma notícia, como sempre, curiosa. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, você já usou, eu não sei se eu estou sendo muito indiscreto, mas você já tomou a pílula do dia seguinte? Estou falando você mesmo, tá? Mas você já tomou a pílula do dia seguinte? Essa pergunta é um pouco bizarra, Marcos. É uma... Inclusive, é uma questão que eu nunca imaginei tomar, uma questão até, digamos que, biológica, digamos assim, mas nunca pensei em tomar, Marcos. Nunca foi, digamos que, uma necessidade humana e biológica. Tá, é... O que acontece, né? Eu estou perguntando isso porque, pelo que a gente viu, lá no Malawi, teve gente que precisou tomar. Teve gente que precisou tomar. A notícia é o seguinte, namorado foi forçado a tomar pílula do dia seguinte. É forçado entre aspas, né, Luiz? A gente vai explicar a situação, né, que aconteceu lá no Malawi. O sujeito andou pulando a cerca, né, e ele tinha ali no carro dele um pacote, né, uma caixa, pílulas do dia seguinte. Pra quem não sabe o que é pílula do dia seguinte, Luiz, o que seriam pílulas do dia seguinte? Você pode explicar pra nossa audiência? Marcos, talvez eu não seja a figura mais apontada pra informar sobre isso. Eu prefiro que tu explique melhor, que tu é um pouco mais didático do que eu pra explicar. Ah, é? Mas aí depois eu posso complementar as intenções do namorado na hora de tomar, digamos que, a pílula do dia seguinte. É, eu pensei que você fosse, você tinha me dito que você era especialista em pílula do dia seguinte, então... Não, não, não. Ó, vamos lá, vamos lá. Então, o que seria a pílula do dia seguinte? É uma pílula, como o nome diz, que você, no caso, a mulher ingeriria após uma relação sexual. Essa pílula é ingerida, como o nome sugere, no dia seguinte, né? Pra eliminar, vamos dizer assim, a possibilidade de gravidez. Se tomar, no caso, no prazo correto, eu também não sou especialista, né? Então, assim, se nós tivermos aí ouvintes especialistas disso também, vocês podem comentar e nos corrigir. Mas tem o prazo, né? Se você tomar dentro do prazo, o quão mais dentro do prazo tomar, no caso, né? A mulher tomar, as chances de gravidez são mais reduzidas, né? E aí, essa pílula impede a gravidez de acontecer. O ideal, sempre, gente, óbvio, é que você use preservativos, né? Não só pra evitar a gravidez, mas também pra evitar as doenças, as infecções, perdão, sexualmente transmissíveis. Isso daí é muito importante, enfim. Isso daí eu acho que é algo que não custa nada a gente dizer, né? Mas, enfim, a pílula do dia seguinte seria aí um método contraceptivo. Então, o rapaz tinha lá a pílula, né? No carro dele, mas não era da namorada dele, não. A pílula, Luiz. Não era da namorada dele, não. Então, cara, como é que eu posso explicar disso? A tese, o discurso do namorado era o seguinte, ele achou que seria um analgésico, um analgésico comum, enfim, em vez de uma pílula do dia seguinte. Eu não sei, em sã consciência, como ele, digamos que, poderia ter confundido uma pílula do dia seguinte com qualquer outro analgésico, sei lá, pra dor de cabeça, pra febre, pra dor no corpo. Mas o que a gente tem, do ponto de vista de depoimentos, é que o namorado, na verdade, como tu também já citou, ele pulou a cerca e pra não ser complicar, ele colocou a desculpa de que seria, achava, achou, na verdade, que seriam analgésicos. E aí, e aí, a audiência que nos ouve, tem um pessoal que nos ouve aqui no podcast, a namorada resolveu, digamos que, já desconfiada, porque mulher, né, cara, é, cara, não dá pra defender, não dá pra defender o homem, infelizmente, não dá pra defender de fato. E aí, já desconfiada da traição, ela falou do seguinte, ah, é analgésico, então, então tome o analgésico, se você acha que, né, que isso é um analgésico, então tome. E ele acabou tomando, e era, é, obviamente, é, como a gente já citou agora nessa notícia, uma pílula do dia seguinte, e isso viralizou no Twitter, dentro do país, Marcos, a audiência que nos ouve, é, sobre o que teria acontecido com esse homem que tomou a pílula do dia seguinte, né, ainda não se sabe, de fato, o que aconteceu, Marcos, mas é fato, ele teve que tomar a pílula do dia seguinte, e isso viralizou, virou meme, e digamos assim, ele virou um deboche dentro do país africano, mas não só ele, mas o contexto em si, não sei se isso seria uma vingança da namorada, já desconfiando da traição, mas eu acho que seria uma espécie de pegadinha, daquelas épocas do, de 90, no SBT, sabe aquelas, aquelas pegadinhas que eram muito pesadas, era, mas pegadinha, hoje tem aquelas pegadinhas assim, mas assim, aquelas pegadinhas da década de 90, Record, SBT, não digo que uma pegadinha, mas foi uma vingança, talvez sim, talvez não, mas foi um fato bizarro que aconteceu em Malawi, e até agora, pelo menos, a gente não sabe o que de fato aconteceu com o namorado, o suposto infiel, e aí várias teorias circularam no Twitter dentro do Malawi sobre que fim tomou o namorado da fulana que acabou tomando, ou teve que tomar uma pílula do dia seguinte ao invés de um analgésico, ou ele teve que, digamos, que vestir um personagem para fingir que era um analgésico, enfim, espero que ele esteja vivo. Não é, eu não sei se isso mata, sei lá, acho que não vai matar, mas é bizarro, né, é bizarro, até que ponto o cara tem que chegar para manter ali uma traição, né, mas é, o cara, assim, eu acho que com certeza nada pode acontecer a ele que seja tão ruim, sei lá, quanto o Bright White, aquele centroavante do Barcelona, mas enfim, então, ele virou aí uma, ele virou uma, uma chacota ali no Malawi, está se perguntando se será que ele continua fértil? É uma situação muito bizarra, você da nossa audiência que souber o que acontece quando um homem toma a pílula do dia seguinte, você, por favor, comente aí, nos diga, para que, enfim, a gente consiga divulgar aí, entender melhor os efeitos da pílula do dia seguinte no organismo masculino, né, então, é isso, Luiz, essa é a bizarrice da quinzena, bom, depois do nosso aconteceu em África, a gente vai começar aí já com as nossas notícias, hoje, a gente vai começar da África Austral, né, geralmente a gente, nos últimos programas a gente terminou por lá, aí, desse programa, mais para uns três ou quatro programas para frente, a gente vai começar na África Austral e terminar no Norte da África, a gente começa com a notícia na África do Sul, é muito interessante, né, que é o seguinte, governo e empresas vão olhar para o grande projeto do vale do hidrogênio na África do Sul, no caso, se trata da gigante da mineração Anglo-American, né, afirmando ali que vai concluir um estudo de viabilidade para desenvolver um vale do hidrogênio, né, entre aspas, e aí isso seria ancorado, né, na área geológica de Bushveld, né, que é rica ali em metais do grupo da platina, né, ali na África do Sul. Esse estudo, ele vai ser realizado, é, como parte de uma colaboração com o Departamento de Ciência e Inovação do país, e também inclui a Empresa de Energia e Serviços, a ENGIE, é o Instituto de Desenvolvimento Nacional da África do Sul, SANED, e o provedor de soluções de energia limpa, a Bambili Energy. Né, então, nós temos aí essa cooperação aí entre todos esses órgãos, pensando aí num vale do hidrogênio, Luiz, na África do Sul, né, pensando aí também em gerar energia limpa, E a gente já tinha falado, acho que no episódio 9, possivelmente, sobre, se eu não me engano, sobre a questão do hidrogênio, sobre algumas propostas da presidência da África do Sul, sobre, principalmente, sobre combustíveis fósseis, perdão, sobre a questão da energia limpa, e a intenção em si dessa proposta, né, do governo e de outras empresas, de, digamos que, ter um olhar mais atento, para esse projeto do vale do hidrogênio, né, uma espécie de mansão, o vale do silício, seria usar o hidrogênio como um transportador de energia que ali possa, digamos que, reduzir potencialmente, certo, a dependência da África do Sul dos combustíveis fósseis, que, de certa forma, aí tem uma questão relacionada ao aumento do aquecimento global. Tem essa questão e também tem uma questão que é, né, digamos que, basicamente, econômica em relação a reduzir essa dependência do petróleo que a África do Sul importa de outros países africanos, principalmente de países africanos, e para tentar transformar um futuro da economia sul-africana de uma forma mais sustentável do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico também, para a sustentabilidade da economia da África do Sul. E aí eu vou trazer umas aspas do departamento do governo, que foi algo lá no ano passado que eles citaram, eu acho que é algo que consegue dar uma dimensão interessante do que o governo, do que o Estado sul-africano pensa sobre essas políticas digamos que mais modernas para o país, que consigam trazer uma sustentabilidade econômica, mas também ecológica para o país, que é o seguinte, a versão da África do Sul de um vale do hidrogênio identificará oportunidades de projetos concretos para dar início às atividades de hidrogênio em centros promissores com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos estimulando o desenvolvimento de novas indústrias aumentando a valorização da platina do país reservas e reduzindo sua pegada de carbono. Então, esse projeto corredor industrial vai ter início numa área de mineração e vai continuar lá, vai terminar, digamos assim, o seu último processo lá em Joanesburgo, esse mesmo departamento, perdão, acabou afirmando. lembrando que a África do Sul tem 75% das reservas globais que constituem uma grande parte ali ou tem uma grande contribuição para as tecnologias, por exemplo, células de combustíveis de diferentes naturezas, ou seja, a África do Sul como, digamos, uma grande potência africana do ponto de vista econômico, principalmente, tenta dar os seus próximos passos dentro do continente africano, de um ponto de vista mais sustentável e também, de certa forma, inteligente, porque a gente vê nos próximos anos, as próximas décadas, a economia mundial, global, já aponta para essa necessidade de novas tecnologias sustentáveis que diminuam esses fatores, digamos, do aquecimento global e que também tenham novas estratégias econômicas estatais para que os países africanos ou as grandes economias de cada continente tenham um futuro próspero. Então, a África do Sul parece ser uma das potências ou uma das primeiras ou a primeira potência africana a lidar com essas questões do hidrogênio e de tentar diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e do petróleo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente até bate na tecla aqui, vira e mexe, que é a questão justamente de buscar energias limpas, energias sustentáveis e nem um papo entre aspas ambientalista e tal, que também é importante, a questão do meio ambiente, enfim. Mas é também, assim, se a questão não fosse só para cuidar do meio ambiente, enfim, de causar menos poluição e tal, se isso não convencer alguém, se isso não te convencer, você pode também pelo lado de que as maiores potências do mundo estão caminhando para o uso de energia renovável, fontes autossustentáveis de energia. Estão tentando sair da situação da dependência de combustíveis fósseis. Apesar de que a gente tem uma notícia que já já a gente vai falar que, enfim, alguns países ainda têm nos combustíveis fósseis a esperança para a economia. A gente não sabe até quando, por exemplo, essa dependência de combustíveis fósseis vai se manter. O mundo tenta se encaminhar para se livrar disso o mais rápido possível. A gente vai continuar de olho nessas iniciativas na África do Sul. Da África do Sul, a gente vai para Angola. A gente vai para Angola para duas notícias. Como eu disse que a gente ia falar sobre ainda petróleo, a gente vai falar sobre uma descoberta que aconteceu em Angola petróleo. A multinacional italiana ENI anunciou a descoberta um novo poço de petróleo. Encontrou novas reservas de crude, que é um petróleo bruto, digamos assim, em Angola que pode chegar aos 250 milhões de barris. Isso daí resultaria num acréscimo à produção nacional de barris angolanas de 10 mil barris por dia num prazo de seis meses. Angola tem uma economia muito ligada e muito dependente da economia do petróleo. E aí, no caso, isso daí seria uma boa notícia para esse tipo de economia, digamos assim, para esse tipo de ramo. Quando você encontra o poço de petróleo com esse potencial, isso pode significar à frente um aumento na produção angolana. A produção de barris de Angola na última década deu uma caída, na verdade. Ela passou de 1,9 milhões de barris por dia para atualmente cerca de 1,3 milhões de barris por dia. Alguns dados inclusive estão apontando uma diminuição ainda maior nos próximos anos, mas aí a AMI estima que com esses dados recolhidos pelo menos isso daí pode frear um pouco desse impacto, dessa diminuição da produção de barris. Obviamente a pandemia da Covid-19 influenciou também na produção e na venda de barris de petróleo de Angola, mas aí temos essa notícia que pode significar pelo menos um aumento na produção no ramo que gera mais dinheiro para a economia angolana. Bom, saindo então dessa notícia do petróleo a gente vai para uma afirmação do presidente de Angola o João Lourenço ou J-Lo como é conhecido que é seguinte abre aspas para João Lourenço forças internas e externas ligadas aos que mais delapidaram o erário público organizam campanhas para denegrir e desacreditar a justiça é o estado angolano fecha aspas para o presidente João Lourenço estamos aqui reproduzindo exatamente o que disse João Lourenço Luiz e aí a gente vai entrar numa figura que a gente sempre fala aqui Marcos que é a senhora Isabel dos Santos uma das mulheres empresárias mais ricas do continente africano que sempre ou quase sempre que a gente fala sobre Angola e sobre as questões políticas em Angola ela tem sido uma das figuras sempre citadas por entrevista indireto ou direto e nesse caso o atual presidente da Angola ele não gastou palavras mesmo para responder uma situação aí que envolve declarações da Isabel dos Santos em relação a Isabel dos Santos através da sua assessoria em relação digamos que apontamentos em relação a essas investigações que vem acontecendo em relação a corrupção dentro do país que envolvem algumas empresas da Isabel dos Santos e do ex-presidente de Angola o seu pai certo só que ao mesmo tempo que saiu essa nota oficial e aí colocando uma as principal que Isabel dos Santos argumentou através da sua assessoria sobre as operações anticorrupção no país e que envolve algumas operações que inclusive fora de Angola tem acontecido a Isabel dos Santos disse o seguinte que isso seria uma conspiração de grande alcance para usupar os seus bens e destruir o seu império empresarial e obviamente que o senhor João Lourenço foi a público tentar digamos que se não desmentir se opor a esse discurso que toca numa questão profunda que vai acontecendo nos últimos anos principalmente através da governança do João Lourenço que digamos quer fazer essa espécie de reforma que não tem a ver apenas com a situação da Isabel dos Santos com a corrupção mas de um ponto de vista estrutural da política angolana do que tem sido do que foi na verdade os últimos anos na política angolana que a gente já vem citando nos últimos episódios vocês podem ouvir e que envolve essas grandes figuras da política angolana e aí abrindo aspas para o tal presidente angolano ele disse o seguinte questão atual da política que o país angola abre aspas vem dando passos corajosos desde os finais de 2017 investigando julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões desde os níveis do município província e o próprio executivo central além da assembleia nacional e de empresas públicas com imparcialidade necessária para o sucesso dessas causas então assim Marcos digamos que o João Lourenço não gostou muito não dessa rebatida da Isabel dos Santos lembrando que isso tem sido uma grande bandeira da tal presidência da Angola essa questão da corrupção dessa tentativa digamos de superação de uma antiga política ou de uma antiga gestão relacionada ao ex-presidente da Angola e tudo que vem acarretando denúncias sobre corrupção dentro da Angola denúncias de corrupção fora de Angola porque algumas empresas por exemplo da Isabel dos Santos são investimentos também fora do país tem sido colocado dentro dessa grande operação digamos que anticorrupção que também envolve as gestões anteriores do país e Marcos João Lourenço parece aí que deu um primeiro grande discurso grande discurso não no sentido qualitativo da coisa mas o primeiro grande discurso público para tentar rebater oficialmente esse discurso por exemplo da Isabel dos Santos que era algo que do ponto de vista governamental estatal a gente tinha se inoticiava aqui a ideia que Angola realmente está nesse processo de fazer essa transição e de tentar superar algumas políticas e alguns casos envolvendo as últimas governanças do país mas parece que agora com a Isabel dos Santos realmente talvez uma das primeiras vezes que a Isabel dos Santos vai a público mesmo que por sua assessoria se pronunciar João Lourenço já vai logo depois tendo uma réplica em relação a essa questão que parece que não vai ser resolvida tão facilmente assim é e assim só lembrando que quem ouve assim a Isabel dos Santos filha do ex-presidente de Angola Eduardo dos Santos está enfim falando ali sobre o João Lourenço o João Lourenço está rebatendo ela primeiro como muito bem contextualizado a Isabel dos Santos é um nome importante que ela é só uma das mulheres mais ricas do mundo uma das mulheres mais ricas da África um primeiro ponto muito importante ela é filha do ex-presidente de Angola que basicamente foi um cara que ficou no poder quase 40 anos então assim não é muita coisa não é pouca coisa então assim só tem o seguinte parece que a gente está falando de pessoas que há muito tempo são sei lá de oposição e tudo mais mas não eles não são oposição um ao outro eles por exemplo eram do mesmo partido o João Lourenço é do mesmo partido que o Eduardo dos Santos Eduardo dos Santos resolveu que não concorreria à eleição em 2017 quem virou o candidato no caso foi o João Lourenço o Eduardo dos Santos cogitou mais uma vez concorrer pelo MPLA que é o partido que sempre governou o país desde a sua independência e não não concorreu enfim o João Lourenço acabou concorrendo o MPLA venceu as eleições e aí o João Lourenço obviamente ficou com o cargo de presidente as eleições em Angola são um pouquinho diferentes são um pouco complexas ali apesar de ter um presidente a eleição um pouco diferente um dia a gente até se aprofunda um pouco mais sobre isso ano que vem tem eleição a gente vai falar sobre isso melhor mas voltando aqui a questão são do mesmo partido em tese são do mesmo partido então é uma é uma briga que chama a atenção né você vê o João Lourenço tentando se descolar da família dos Santos até pra que ele assim pensando também nas eleições de 2022 né porque apesar de você ter aí muita gente que ainda é digamos admiradora do Eduardo dos Santos é pra uma certa parte da população que já tá cansada do MPLA por exemplo e a gente vem falando entre aspas anti MPLA os movimentos que já questionam o tanto de tempo que o MPLA tá no poder cobram uma mudança no sistema eles têm ganhado força isso vem se discutindo né uma perda da hegemonia do MPLA vem se discutindo mais frequência né de uma forma menos de uma forma entre aspas mais natural na verdade o João Lourenço ele também não quer perder o voto desse público né ele quer mostrar que ele apesar de ser do MPLA ele não ele não é uma continuidade do Eduardo dos Santos então fica aí essa essa observação né importante pra gente contextualizar sobre essa situação em Angola bom saindo de Angola a gente vai mais ao norte vai subindo ultrapassa ali a fronteira por Lunga Norte e chega a República Democrática do Congo na África Central para falar de uma questão aí enfim relacionada ao cobalto a República Democrática do Congo é a principal fonte mundial de cobalto que é um é um ingrediente vital para pilhas enfim baterias etc sendo que a República Democrática do Congo mesmo apesar disso também é uma das nações mais pobres ali do continente africano enfim mesmo sendo né ali dominado por várias minas industriais de cobalto em alguns desses lugares o cobalto ainda é escavado a mão para você ter uma ideia é bem perigosas e não regulamentadas tá porém o Jean-Dominique Takis Jean-Dominique Takis Kumbo perdão ele está disposto a mudar isso ele é chefe do novo comprador de cobalto né na República Democrática do Congo e esse novo comprador né é a empresa dele é a General do Cobalt né meu francês não é muito bom mas enfim terá o monopólio de todo o cobalto cavado à mão no país centro-africano ele pretende aí mudar isso já que ele que vai enfim cuidar de todo cobalto cavado à mão isso daí para vocês terem uma ideia é cerca de 15% quase 15% da produção mundial de cobalto tá então assim é muita coisa então o Takis ali ele está afim de mudar tudo isso e quem está muito de olho nisso é a Arábia Saudita né exatamente Marcos lembrando né como tu cara tu colocou algo muito importante e isso tem várias camadas para o pessoal que nos ouve na área todo o Brasil fora Brasil enquanto passa mais uma moto ao fundo do nosso podcast é que existe aí uma ideia de monopólio mesmo como tu bem citou do cobalto a República Democrática é um país que exporta esse elemento do cobalto para o mundo inteiro né talvez seja aí o maior exportador no mundo de cobalto e cobalto é por exemplo é um elemento que está muito presente nos celulares por exemplo produzidos aí a ordem numa escala mundial então possivelmente ou muito provavelmente o celular que nós estamos usando o celular que você está usando é revestido aí por cobalto esse elemento que é produzido em larga escala principalmente na República Democrática do Congo então guarde esta informação que eu voltarei logo depois com outra camada sobre essa questão do cobalto na República Democrática do Congo como tu bem citou Marcos tem essa situação do monopólio né como tu bem disse 15% da produção mundial de cobalto é muita coisa então existe esse projeto aí que não é um projeto não é uma engenharia tão fácil de se concluir nesses territórios da República Democrática do Congo perdão do ponto de vista burocrático mas também porque é uma grande engenharia que envolve não só a República Democrática do Congo mas outros países como tu bem disse como o país por exemplo da Arábia Saudita que é um grande exportador aí do cobalto um dos países né então pra galera ter noção do que significa esse elemento do cobalto e do quanto ele é importante do ponto de vista econômico é que por exemplo essa estatal pretende ter um monopólio do cobalto no país e até mesmo mundial ela pretende produzir cerca de 8 mil toneladas de cobalto na forma de hidró somente em 2021 e isso significa uma espécie de uma expansão assim jamais vista nos últimos anos de produção né de cobalto então esse monopólio do ponto de vista da produção pretende-se ser ter uma grande escala nos próximos anos do ponto de vista econômico do ponto de vista mercadológico no entanto senhor Marcos Carvalho é algum pessoal certamente algum ou alguns dos ouvintes que nos ouvem aqui já devem ter visto algumas grandes contradições que aí que infelizmente no meu ponto de vista é uma questão totalmente capitalista certo de como as coisas funcionam e que aqui a gente não passa pano no África em Pauta também a gente noticia a gente contextualiza vocês fazem aí o seu juízo de valor a sua opinião o seu argumento mas a gente sabe que o cobalto é do ponto de vista dos trabalhadores da mão de obra tem grandes contradições ano passado por exemplo saiu uma matéria na BBC apontava que cerca de 40 mil 40 mil crianças estariam em situação análoga à escravidão ou alguns outros teóricos costumam dizer que seria um trabalho semi-escravo enfim independente disso crianças trabalhando por exemplo nessas grandes minerações de cobalto principalmente ali no sul da República Democrática do Congo e esse cobalto normalmente é exportado e por exemplo grandes empresas de telefonia que fazem esses grandes produtos que a gente usa iPhone enfim as maiores empresas que vocês imaginarem aí acabam recebendo esse tipo de mão de obra e isso tem sido criticado acabou sendo criticado nos últimos anos principalmente entre 2019 e 2020 quando saiu essa reportagem pela BBC inclusive um vídeo que viralizou por exemplo no Twitter enfim e que voltou à tona em 2020 também em 2021 sobre esse trabalho análogo à escravidão ou esse trabalho semi-escravo ou pra quem enfim acha que realmente é um trabalho que tem uma mão de obra escrava e isso voltou à tona então o senhor Marcos Cravalho e o pessoal que nos ouve a questão do cobalto na República Democrática do Congo ela é uma questão estatal ela é uma questão muitas vezes privada porque tem a questão do capital privado também de interesses aí de grandes países que acabam importando o cobalto porque a democrática do Congo é um grande produtor desse elemento então tem é uma questão que envolve muitos países né Marcos mas que também tem grandes contradições aí que são estruturalmente capitalistas do ponto de vista de produção do ponto de vista de supressão do ponto de vista de exploração então por isso que eu acho bacana a gente citar também o que tem acontecido esse outro lado digamos que o lado B dessa produção de cobalto e do que tem surgido das grandes contradições aí que vem acontecendo e que podem aumentar ou não do ponto de vista desse monopólio porque quanto mais produção se tem né esses trabalhadores também aí são a mão de obra lá principalmente ali no sul da República Democrática do Congo aonde tem ali a maioria da produção em si né desse elemento do cobalto que é bastante explorado e que certamente o seu celular o seu eletrônico o seu eletrodoméstico o eletrodoméstico possivelmente tenha esse elemento provindo principalmente do sul da República Democrática do Congo que produz senhor Marcos cerca de 60% da oferta mundial do minério então não é pouca coisa é amigo então e a outra notícia que a gente tem sobre a República Democrática do Congo por exemplo da margem dessa contradição né porque a ONU alerta que mais de 27 milhões de congoleses sofrem de fome aguda então assim duas agências da ONU alertaram nessa terça-feira né que aí quase um terço da população do país tá sofrendo né enfim de fome aguda a organização para alimentação e agricultura e o programa mundial de alimentos né a FAO e PMA alertaram ali e também incluem aí quase 7 milhões de pessoas no nível de emergência cala padronizada do IPC né que analisa aí a natureza de uma crise de segurança alimentar então assim é necessário aí que haja aí algumas ações urgentes né mas é isso a gente tem um país que tem muito recurso natural que tem minério enfim enfim para que ele explore mas ao mesmo tempo é um país que quase um terço da população se encontra em fome aguda então assim alguma coisa nessa conta não está fechando né alguma coisa não está fechando nessa conta mais um alerta aí da situação da República Democrática do Congo que enfim teve também se eu não me engano nessa última quinzena uma questão de ataques o país ele é fragilizado na questão da sua segurança ele é um país fragilizado na questão também da saúde porque enfim é pandemia do coronavírus é ebola e também temos essa questão aí da fome enfim extremamente fragilizado e atacado em várias frentes por coisas que entre aspas são resolvíveis né parecem estar sempre tentando apagar o fogo você não você não constrói nada você tenta apagar o fogo aqui e ali aqui e ali aqui e ali e nada acaba indo pra frente e aqui a gente não está dizendo assim nossa como esse pessoal da República Democrática do Congo é incompetente por isso que eles estão nessa a gente sabe que existem vários fatores pra isso inclusive fatores externos interferência externa interferência de nação poderosa né a República Democrática do Congo também não está nesse buraco todo sozinha fica aqui também esse ponto aqui né que a gente não pode deixar de registrar né pra não parecer que pra não parecer uma análise de coach né ah eles estão assim porque eles querem né falta mais motivação falta não é isso com todo respeito aos coach tá gente é quando a gente faz essa ironia aqui é obviamente é quem faz o seu trabalho aí de uma maneira um abraço pros nossos ouvintes que são coach também tá mas é vou ser cancelado pela comunidade coach mas é fica aí enfim nosso registro aí sobre essa situação da fome na República Democrática do Congo é bem como eu disse antes Marcos são contradições e tu bem contextualizou né sobre essa questão então assim também com a questão da pandemia se agravando na República Democrática do Congo né o aumento do desemprego a questão econômica também da moeda nacional que é algo que a gente vai citar mais lá na frente em relação é as moedas no continente africano a valorização né a desvalorização ou seja pelo menos 20% das famílias enfrentam esse tipo de situação diária e cotidiana num país que produz e que exporta muito muitos elementos aí naturais digamos assim cruciais para a produção de coisas básicas no nosso cotidiano então como a gente disse é uma questão que envolve muitas coisas que são né próprias do capitalismo são próprias da diplomacia de política interna da política externa mas de fato a gente colocar uma primeira notícia falando da grande produção de cobalto que é uma demanda mundial e na qual a República Democrática do Congo lucra muito com isso as empresas dentro da República Democrática do Congo estrangeiras estatais lucram com isso e ao mesmo tempo a gente tem essa grande contradição de o país estar às mínguas boa parte do país estar às mínguas principalmente agora entre 2020 e 2021 com aumento e do agravamento da fome que é algo realmente muito grave lembrando que a República Democrática do Congo é um país como eu disse que produz muita coisa exporta muita coisa mas como o Marcos bem contextualizou tem diversos fatores diplomáticos políticos econômicos históricos que condicionam a essa situação então é muito mais do que a gente dizer que ah pobrezinhos não não é essa questão a questão é que são várias vários fatores assim como a gente tem aqui no Brasil vários fatores também de desigualdade no continente africano também não é diferente mas de certa forma é realmente Marcos é uma situação preocupante e que acaba também digamos que fragilizando o país em algumas questões por exemplo a refugiados que acabam indo para outros países ou para outros países fora do continente africano enfim acaba criando várias demandas que são para além da economia mas que acabam se tornando humanitárias e essa também é uma das grandes preocupações que a República Democrática do Congo vai ter que lidar durante esse ano bom saindo da República Democrática do Congo a gente continua indo subindo aí no mapa a gente agora vai chegar a Nigéria a gente passa pela República do Congo por Camarões e chega até a Nigéria onde a gente tem aí algumas notícias para enfim para comentar o primeiro a primeira notícia é a seguinte que aconteceram aí alguns protestos contra as férias médicas de Burhari em Londres em março vamos lá em março o presidente Burhari ele fechou a Nigéria e ele foi a Londres para um check-up médico ele faz isso todo ano desde 2015 tá mas aí tá ele foi fazer um check-up qual é o problema disso bom isso é algo que recentemente voltou à tona enfim deu uma uma voltou às discussões porque os médicos nigerianos estão em greve entendeu mas o que acontece o Burhari foi pra lá e ficou por lá e aí os médicos nigerianos eles estão em greve na Nigéria enquanto o senhor Burhari está fazendo um check-up médico em Londres aí o que acontece teve um comunicado né por parte nigeriano em que descreveu os protestos como patrocinados e disse que os organizadores são incivilizados lembrando e a gente vai tocar de novo no assunto dos protestos contra o SARS né vai dar uma passada rápida a Nigéria ela vem lidando com vários protestos e lembrando mais uma vez uma população jovem Nigéria tem uma população jovem os protestos e tudo mais isso é algo que acontece bastante também por esse componente de ser uma nação bastante jovem e é um país extremamente populoso né o país mais populoso do continente africano então temos aí mais essa essa manifestação e mais uma vez o governo falando aquilo né protesto patrocinado o pessoal está tentando contra não está agindo de forma civilizada aí aqui o governo também fala sobre um ataque né no sul da Nigéria enfim temos aí os protestos voltando a acontecer na Nigéria né Luiz então Marcos essa questão que é uma coisa que a gente sempre cita foi pauta principal do nosso primeiro podcast no África em Pauta foi o Andy Sars foi enfim naquela semana que estava sendo envolvida ali várias questões sobre o movimento na Nigéria essa questão é uma questão que ainda não está fechada dentro do país nigeriano certo a gente já citou em outros episódios como o Andy Sars ainda algumas questões em relação ao julgamento de culpados em relação a enfim ao discurso oficial né do povo nigeriano do que realmente foi os desdobramentos das camadas em relação à repressão ou em relação mesmo ao que foi de fato o Andy Sars do ponto de vista dos manifestantes e do ponto de vista estatal então tem essa grande essa dialética aí certo entre um discurso oficial do governo Buhari e um outro discurso dos movimentos do Andy Sars discurso da Anistia Internacional enfim e aí Marcos acabou acontecendo o seguinte a gente já tinha citado sobre a questão do pedágio de leque em lagos onde foi onde teve o tiroteio a gente já explicou também em uns episódios anteriores vocês podem escutar em episódios anteriores sobre como foi aquele movimento que era nesse espaço nesse pedágio em lagos ponto específico onde um dos pontos específicos onde os manifestantes do movimento acabaram protestando enfim naquele momento lá houve um tiroteio e aí na mídia nigeriana acabou tendo várias versões do ponto de vista dos manifestantes do ponto de vista estatal e acabou o seguinte que a coalizão liderada uma ativista na Nigéria chamada Femme Falana ou Falaná ela contradisse um relatório dos Estados Unidos senhor Marcos Carvalho que resolveu se meter no meio disso daí os Estados Unidos que não gostam muito de se meter em questões externas os Estados Unidos divulgou um relatório nas últimas semanas sobre o pedágio de leque sobre o que aconteceu de fato nesse pedágio Marcos e aí o que aconteceu é o seguinte o que o relatório de fato dos Estados Unidos em Washington disse era o seguinte não havia informações por exemplo precisas que as fatalidades do tiroteio acabaram enfim mortes e que as mortes em fato seriam algo que poderia ser afirmar o que é algo muito contraditório porque a gente tem aí vários relatos de pessoas que perderam suas vidas que perderam suas vidas por exemplo nesse tiroteio a gente já disse isso lá no primeiro episódio a gente tem fontes aí pesquisando nos veículos de informações nigerianos que sim tiveram pessoas mortas mas esse relatório promovido nos Estados Unidos afirma que não se pode afirmar ainda que houve mortes perdão nesse sentido embora o exército nigeriano afirmou por exemplo na época ninguém por exemplo havia morrido por exemplo que é algo muito contraditório também porque a anistia internacional já disse a gente já noticiou também deu esse lado da anistia internacional que sim houveram pessoas mortas essas grandes contradições aí do ponto de vista estatal da presidência da Nigéria agora esse relatório dos Estados Unidos e a anistia internacional e os ativistas dando outra versão oficial e por que eu estou falando isso e não estou por exemplo afirmando algo porque a gente também já noticiou aqui que houve aquele painel de lagos onde os primeiros passos foram dados para a tentativa de julgamento por exemplo dos militares que estavam lá no leque no pedágio de leque e que ainda de fato ainda não foram digamos que condenados não teve uma sentença ainda então Marcos esse relatório do departamento dos Estados Unidos esse posicionamento sobre essa questão de leque sobre esse posicionamento em relação ao pedágio gerou uma grande uma grande movimentação principalmente nas redes sociais porque o Andy Sars o movimento derrua mas ele surgiu também na internet e aí gerou aí grandes debates no Twitter nigeriano sobre essa situação Marcos Carvalho sobre os Estados Unidos e aí por exemplo eu vou trazer agora uma aspa de uma militante dentro dessa hashtag foi uma hashtag Lack Lies eu acho que é algo assim não sei se é Lack Mente ou algo assim eu corrijei Marcos tem o cara do inglês certo é o pedágio é o pedágio de leque mesmo é o pedágio de leque é então e aí enfim essa tag aí viralizou na Nigéria e eu vou trazer uma aspa uma das aspas certo que eu vou trazer foi bastante destacada ali nas interações e tudo mais no Twitter que era o seguinte a mídia deve parar de tratar nosso povo como súditos coloniais celebrando uma reportagem estrangeira que é subversiva do estado de direito na Nigéria como pode o governo dos Estados Unidos ter permissão para tratar os procedimentos perante um painel judicial de inquérito devidamente constituído de forma tão desdenhosa essa era uma pergunta então assim eu acho que ficou feio o senhor Marcos Carvalho principalmente do ponto de vista do movimento do Andy Sars essa intervenção dos Estados Unidos a partir desse relatório produzido em Washington então não ficou muito bem digamos que visto pelo movimento e do ponto de vista que do discurso oficial estatal do governo o governo realmente apoiou digamos assim esse relatório dos Estados Unidos por questões até um tanto óbvias e diplomáticas mas de fato tem essa grande questão aí do discurso dos Estados Unidos do discurso estatal da Nigéria e aí o outro lado do Andy Sars dos ativistas da Anistia Internacional por exemplo isso Luiz então você matou aí a charada quando você disse também na questão do apoio do governo nigeriano ao relatório pelo amor de Deus então assim é importante esse apontamento que você fez justamente para mostrar como é essa situação um relatório que a gente tente não digo inverter a situação mas amenizar por exemplo tudo que o governo fez ali nessa situação ali no pedágio de leque enfim se você quiser relembrar os fatos você pode dar uma olhada no nosso África em Pauta número 1 como o Luiz já disse a gente falou muito bem sobre essa questão dos protestos do Andy Sars no nosso primeiro África em Pauta está atualizadinho ali foi o tema principal inclusive primeiro podcast ainda na Nigéria foi localizado ali foi recuperado artefato Ileif no caso Ileif só para a gente contextualizar é o nome enfim da cidade Ifé também conhecida como Ileif e é uma cidade histórica na verdade foi uma antiga cidade e ela a capital digamos assim principal centro religioso Iorubá do reino de Ifé existem vários artefatos ali relacionados à região o artefato da vez é uma estátua tem aqui a foto mas existem alguns outros artefatos que são relacionados a essa região por exemplo talvez você já tenha visto que são cabeças com uma espécie de coroa e aí enfim como se fossem setas tem várias representações então assim eles fazem cabeças de latão faziam perdão cabeças de latão outros tipos de artefatos e aí eles foram recebidos na Nigéria enfim foi recebido um desses artefatos no caso esse artefato ele foi recuperado ele foi recebido pelo ministro das relações exteriores o Joffrey Oniyama e ele foi recuperado no México no caso o artefato Yakubu Dado que é encarregado de casos da missão nigeriana no México e aí esse artefato ele já está nas mãos da Nigéria já foi devolvido à Nigéria enfim isso é importante e ele havia sido roubado antes sendo que foi interceptado lá no México e aí o embaixador do México na época foi muito dinâmico ali na época que ele notou que o artefato foi exibido ali no aeroporto do México aí ele desconfiou foi atrás da história e conseguiu recuperar esse artefato para o país ali da África Ocidental então aí temos aí um artefato histórico importantíssimo voltando ao seu país de origem isso mesmo Marcos eu lembro que a gente citou desde o primeiro episódio sobre situações como essas de alguns países africanos de entidades de ativistas nesse nesse processo de resgatar a história e a preservação da memória africana em relação a esses artefatos e aí não tem outra palavra mesmo roubados de outros países normalmente são países europeus certo mas nesse caso a gente está falando do México e aí no último episódio no episódio 10 vocês podem também ouvir nos nossos agregadores de podcast a gente já falou também sobre a Nigéria também ter recuperado outro artefato de ouro do Benin em relação a essa situação de artefatos históricos saqueados roubados por países principalmente caso agora é México mas principalmente europeus e aí o seguinte Marcos é que há uma disposição diplomática principalmente de alguns países africanos em relação a essa política de retomar esses artefatos alguns artefatos estão presentes em museus em grandes museus principalmente na Europa e que de fato não pertencem a esses países que aí tem toda uma questão colonial do saqueamento colonial desses artefatos que não são só questões materiais mas são questões históricas de memória de preservação da memória desses países dessas nações africanas eu vou trazer uma aspa do Oniama Marcos e o pessoal que nos ouve também que é o seguinte ele fala o seguinte este bronze da IFE foi roubado na Nigéria e foi interceptado no México em nosso embaixador na época AMBA AMBI perdão o Aminu Yawa foi muito dinâmico quando percebeu que estava exposto no aeroporto do México e ficou um pouco desconfiado como tu também né Marcos já tinha citado então se tu for ver essa questão ela partiu do ponto de vista bem digamos que simples né o cara que viu ali enfim um artefato viu ali as características viu que era pertencente à cultura nigeriana à cultura africana mas principalmente nigeriana né era uma questão étnica ali também da Nigéria e resolveu ir atrás e aí isso já era para ter sido resolvido na verdade em 2020 mas aí por exemplo a pandemia acabou acarretando num atraso dentro dessa investigação dentro desse processo burocrático também de conseguir a volta desse artefato importante para a cultura nigeriana certo pertencente a uma antiga civilização nigeriana da sociedade nigeriana que é muito importante também essa é uma questão que tem pessoas que acabam criticando tem também um outro lado principalmente pan-africanista né que reivindica não necessariamente diplomaticamente mas politicamente né essa volta desses artefatos de direito desses países ao continente africano e nesse caso da Nigéria parece aí principalmente o ministério da cultura o ministério das relações exteriores do país tem feito digamos que dado esse passo mais além na diplomacia e nesse retorno né da preservação e das origens africanas a partir desses artefatos que a gente já bem disse que tem um valor histórico muito importante para esses países bom nossa última notícia na Nigéria antes da gente ir para a Gana e encerrar o bloco esse primeiro bloco né enfim do África em Pauta é que a Nigéria limitará as primeiras doses de AstraZeneca devido a questões de abastecimento né houve uma instrução ali na Nigéria aos seus 36 estados e territórios da capital federal a pararem de dar as primeiras doses da vacina a AstraZeneca né contra a Covid-19 assim que usarem a metade do estoque atual porque aí elas podem garantir o fornecimento da segunda dose para as pessoas que já tomaram né assim a primeira dose por que que isso está acontecendo porque está tendo casos adversos etc não até porque inclusive né saiu enfim uma nota dizendo que a maioria desses casos adversos a vacina né da AstraZeneca são num número muito reduzido né e por enquanto o que se observa é que os benefícios são muito maiores que os riscos mas a questão aqui é mesmo de abastecimento a Nigéria não tem doses para continuar aplicando a primeira dose e garantir que a segunda dose seja aplicada para esses que receberem a segunda dose né e aí no caso é muito por conta de que a Índia tem preservado aí toda a oferta das vacinas da AstraZeneca né que essas doses que são feitas pelo Serum Institute of India no caso SII ela tem preservado essa oferta para primeiro atender a demanda doméstica né porque a Índia também tem lidado ali com recordes de novos casos da Covid-19 então ela tem aí preservado o número de vacinas enfim não tem exportado vendido tantas vacinas para que ela possa atender a demanda doméstica então a Nigéria que é como nós dissemos anteriormente o país mais populoso da África decidiu segurar a onda a Nigéria já aplicou cerca de 3,92 milhões de doses da vacina AstraZeneca o que é pouco se a gente parar para pensar que é um país com 200 milhões de cidadãos tá temos aí uma uma questão preservar enfim tentar vacinar o máximo possível as pessoas com duas doses né você deixar as pessoas ali totalmente imunes na Nigéria bom saindo da Nigéria a gente vai subir mais um pouquinho para a gente encerrar o nosso bloco vai a Gana tá onde é a moeda ganesa o sede de Gana encerrou o primeiro trimestre deste ano com uma valorização acumulada de 0,6% em relação ao dólar algo que foi semelhante ao desempenho do ano passado então aí o bom desempenho fez com que fosse a melhor moeda entre 15 importantes países africanos incluindo a Libra Egípcia a Naira Nigeriana e o Rande Sul-Africano então o sede de Gana aí está entre as moedas mais valorizadas né essa moeda ela acabou se beneficiando do crescimento das exportações diversificadas né especialmente ouro e cacau que é muito forte a exportação de ouro e cacau em Gana tá inclusive me corrigindo aqui há um tempo atrás eu tinha falado não porque Gana é o maior é o maior parceiro da Suíça e tal obviamente que eu estava falando o maior parceiro no continente africano tá não o maior parceiro de modo geral tá então a correção de uns dois african pautas atrás passou batido enfim no caso a moeda se beneficiou como a gente estava dizendo né do crescimento das exportações especialmente de ouro e de cacau e no caso do impacto da Covid-19 que desacelerou algumas das economias globais né e aí também houve aí né algumas intervenções cambiais do banco de Gana tá então temos aí uma uma boa valorização da moeda ganesa nesse primeiro trimestre aí dentro do continente africano Luiz então Marcos é importante a gente citar esse contexto da moeda africana porque eu tenho quase certeza tá não menosprezando a inteligência né da nossa audiência mas é porque enfim a gente também é muito baseado nas moedas principais que são o euro dólar no caso aqui no Brasil é o real a libra enfim talvez muita gente não conheça ou enfim nunca acessou essa informação que existem moedas africanas né do ponto de vista aí econômico obviamente econômico e tal e do mercado eu vou só citar por exemplo que algumas moedas aí tiveram um acréscimo um desenvolvimento no último ano lembrando né que a gente teve o impacto da pandemia nessa economia não dá pra negar e mesmo assim a sede de Gana teve um um superávit né então é uma situação do ponto de vista econômico louvável apesar de tudo que tem acontecido na pandemia os impactos na economia dos países africanos e por exemplo eu vou citar aqui o desempenho das moedas africanas principalmente nesse primeiro trimestre de 2021 né além de sede de Gana que temos o superávit de 0,55% logo atrás vem a libra egípcia com um positivo de 0,18% o Naira a Naira nigeriana que não teve um avanço não teve um superávit nem um déficit mas enfim se manteve a Naira nigeriana apesar do impacto da pandemia e depois logo atrás vem o Shelling da Tanzânia a moeda que também não teve nem um superávit e nem um déficit se manteve também e o Shelling do Kenne que teve um déficit de 0,31% também não só mas também proveniente da questão da pandemia enfim tudo que envolve a moeda interna importação exportações então talvez muito pessoal que esteja nos ouvindo nunca tenha ouvido apesar do Naira da Naira nigeriana ser um pouco mais conhecido mas talvez muito pessoal aqui do Brasil não tenha essa noção não tenha ouvido falar que existem moedas africanas no mercado competitivo econômico principalmente no mercado africano onde tem digamos que uma equivalência maior mas é interessante a gente trazer essa valorização e esses dados das moedas africanas principalmente nesse primeiro trimestre de 2021 levando em consideração todo o impacto que teve em 2020 nas economias africanas e é assim que a gente encerra esse primeiro bloco do África em Pauta e agora nós vamos para o giro do esporte em África que é apresentado vocês sabem por quem é apresentado por ela a mensageira da bola Carol Tavares e ele Rubens Guilherme Santos o guia é com vocês galera fala pessoal a partir de agora eu Rubens Guilherme Santos e a minha amiga Caroline Tavares traremos as principais atualizações sobre o mundo do esporte no continente africano então se liga aí na última sexta-feira e ontem dias de 9 e 10 de abril foi realizada a sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF após a classificação final Simba Awali Mamelode Sundowns CR Beluisdad Widad Kaiser Chiefs Esperance e Argel avançaram para as quartas de final desses o Simba Mamelode Sundowns Widad e o Esperance por terem terminado na primeira posição de seus grupos tem a vantagem de disputar o jogo de volta em casa essas equipes encaram as equipes restantes o Awali Beluisdad Kaiser Chiefs ou o Alger O sorteio que define os confrontos das quartas de final acontece no dia 30 de abril Neste domingo e nesta segunda-feira dias 11 e 12 de abril é realizada a quarta rodada da fase de grupos da Copa das Confederações da CAF Se liga nas nossas redes sociais para conferir os resultados dessas partidas Na última quarta-feira dia 7 a FIFA atualizou o ranking do futebol masculino de seleções Senegal segue como o país africano melhor ranqueado agora na 22ª posição geral No top 10 da CAF destaque para a volta da Costa do Marfim e para a Nigéria que agora é a terceira melhor colocada no continente Para mais informações sobre esse ranking atualizado das seleções masculinas africanas vai lá no Twitter do Ponto de Lança arroba Ponta Lanca Continuando a falar sobre o futebol de seleções a equipe feminina de camarões entrou em campo ontem dia 10 para enfrentar o Chile pela partida de ida da repescagem para as Olimpíadas de Tóquio 2020 Devido a situação da Covid-19 em ambos os países esse primeiro jogo foi realizado em Antalya na Turquia o mesmo local da partida de volta No confronto a seleção do Chile venceu por 2 a 1 O placar favorável permite que um empate classifica as chilenas sobre as camaronesas na volta marcada para a próxima terça-feira dia 13 Agora vamos continuar nesse assunto de seleções femininas mas mudando um pouco o foco Ontem dia 10 dois jogos movimentaram o futebol de seleções africanas de mulheres em relação a amistosos A Namíbia venceu a Angola por 1 a 0 Já no amistoso entre Zâmbia e África do Sul a seleção de Zâmbia foi derrotada por 3 a 1 As Baniana Baniana as jogadoras da África do Sul entram em campo novamente na terça-feira dia 13 quando enfrentam a seleção de Botsuana Após não conseguir a classificação para a fase final da Copa Africana de Nações que será realizada em 2022 a Associação de Futebol da África do Sul optou pela demissão do treinador Molefi Ntseki Um dos postulantes à vaga aberta no comando dos Bafana Bafana é Benny McCarthy ídolo da torcida sul-africana e dos fãs do Orlando Pirates com passagens marcantes também no futebol europeu McCarthy atualmente é treinador do Amazulo clube que disputa de STV Premiership a primeira divisão do futebol da África do Sul em entrevista à BBC quando foi questionado sobre a oportunidade de treinar a seleção da África do Sul ele disse que aceitaria um convite no currículo Benny McCarthy tem a UEFA Champions League como sua maior conquista como jogador além disso ele é o maior artilheiro da história dos Bafana Bafana e por hoje é isso pessoal vamos ficando por aqui voltamos com vocês Marcos e Luiz voltamos aí do giro do esporte em África e nesse segundo bloco a gente começa de novo da parte de baixo ali do continente mas ali em Moçambique Moçambique principalmente ali Palma no norte do país que vem sofrendo aí com vários ataques terroristas de terroristas ligados ao Estado Islâmico alguns veículos moçambicanos afirmam que no caso são do próprio Estado Islâmico não são ali de um grupo ligado etc mas enfim temos aí uma situação muito grave acontecendo em Moçambique e para a gente iniciar essa contextualização depois o Luiz vai trazer também mais alguns detalhes aí para a gente mas para a gente começar essa contextualização a gente vai ouvir um áudio uma contribuição que nós recebemos e ela vem diretamente do país ela vem diretamente de Moçambique na participação do jornalista Omar Zacarias ele é um jornalista do jornal Carta de Moçambique e ele fala além da situação dos ataques terroristas ele fala sobre algumas outras questões ali que ele tem observado deixando bem claro que a gente está abrindo aí o espaço para o depoimento dele vocês vão perceber que ele fala sobre algumas questões até relacionadas com o governo moçambicano então assim a gente está abrindo espaço também para que ele fala para que ele faça enfim os seus alertas ali mas deixando claro que são aí as palavras do Omar Zacarias a visão do Omar Zacarias sobre tudo que vem acontecendo ali em Moçambique mais especificamente em Palma eu chamo por Omar Dini Zacarias Omar sou jornalista do jornal moçambicano Carta de Moçambique de facto nós tivemos cobertura atempada desde o primeiro momento que começaram os ataques armados em Cabo Delgado Cabo Delgado está fedeado a norte de Moçambique é uma zona rica em recursos minerais e desde 2000 desde o itubro de 2017 a esta parte nove distritos dos da província de Cabo Delgado já foram atacados e alguns continuam ainda sob ataques de um grupo terrorista que ainda não se identificou ainda não reivindicou as suas principais razões mas a venta alguns denominam de Al-Shabaab de Cabo Delgado e alguns dizem pertencerem ao Estado Islâmico entretanto de facto nos últimos tempos a situação deteriorou-se principalmente desde os finais de 2019 2020 e este ano com ataques de grande envergadura que destruem vilas e distritos inteiros com principal destaque para o distrito de Mucimba da Praia o distrito de Muidumbe o distrito de Macumia Kisanga e agora Palma esses distritos viram ataques de extrema violência que acabaram criando uma situação de deslocados internos acima acima dos 700 mil e um conjunto de pessoas mortas nacionais estrangeiras estimada em mais de 2 mil pessoas desde que os ataques arrancaram a situação humanitária neste momento em Cabo Delgado é devastadora principalmente na capital provincial Pemba já não a cidade já não suporta já não suporta a realidade interna deslocada há escassez de mantimentos alimentares para os deslocados de locais para serem acomodados porque são pessoas que perderam tudo há muitas crianças órfãs muitas crianças que não sabem o paradeiro dos seus pais muitos pais que não sabem o paradeiro dos seus filhos é uma situação mesmo desoladora que afeta a província de Cabo Delgado e afeta Moçambique neste momento afeta Moçambique e os irmãos de Moçambique como o Brasil por exemplo então é mesmo preocupante tratar de Cabo Delgado há uma guerra que se diga não declarada entre o governo e alguns órgãos de comunicação social que tem tratado a situação de Cabo Delgado sem branquear nada permite-se uma mídia que facilmente é manipulável por aquilo que as autoridades querem mostrar mas para aquelas autoridades que querem que mostram o outro lado negro desta guerra que trazem diferentes facetas desta guerra não são permitidos entrar no terreno já existiram jornalistas mortos falamos no dia 7 de abril o jornalista da rádio comunitária de Palma Ibrahim Mbaruco completou um ano do seu desaparecimento o que tudo se sabe é que na hora do desaparecimento ele estava cercado por militares e que informações que ainda carecem de confirmação dizem que ele foi baleado por militares porque suspeitava fazer o trabalho um trabalho de informante para os grupos terroristas o que não é verdade o Ibrahim Mbaruco era um jornalista comprometido com a causa de informar as comunidades informar a sociedade sobre o que estava a acontecer em Cabo Delgado e não só e já existiram jornalistas detidos como Amada Bubacar foi detido quatro meses ilegalmente e até hoje não vê o seu caso clarificado Germano Adriano Estácio Valoi pesquisadores como da Amnistia Internacional como doutor Martini eu mesmo como jornalista já sofro várias percebições por cobrir este conflito e mesmo recentemente um grupo de mídia local a FTV também passou por mesma situação não conseguiram ser envolvidos na dinâmica de cobertura de restauração da ordem e segurança na Vila de Palma que é o assunto do momento e de fato a situação de Cabo Delgado vem minar muita coisa brilhante desenvolvimento de uma das áreas mais belas é lá em Cabo Delgado onde se situa a terceira maior baía do mundo um espetáculo natural um local com potencial turístico elevado com um potencial cultural elevado mas desde que desde outubro de 2017 esta parte a ordem social política e econômica da província de Cabo Delgado alterou-se completamente bom essa foi a participação do Omar Zacarias a gente agradece a disposição e o depoimento dele falando ali da visão dele uma visão até jornalística e colocando também até alguns outros elementos na questão aí também com relação ao governo moçambicano ali pelo que ele vê enfim de coisas que o governo moçambicano estaria fazendo então agradecendo mais uma vez ao Omar Zacarias Luiz temos mais um pouquinho para falar sobre essa situação de Moçambique muito bem seu Marcos Carvalho até porque isso foi algo que também chegou até o Brasil a gente não noticiou no último episódio da Fica em Pauta mas a gente preferiu também trazer uma visão do ponto de vista da contextualização que é o que eu vou fazer agora brevemente mas também certamente de um depoimento mais próximo da realidade moçambicana como vocês perceberam nesse áudio é uma realidade do ponto de vista jornalístico principalmente jornalístico como vocês puderam ouvir da cobertura do que vem acontecendo em Palma no norte de Moçambique com relação a Cávio Delgado e tudo que envolve esses últimos meses e essas últimas semanas no país moçambicano então é importante a gente citar isso por outro lado quem já ouviu o nosso podcast ou quem ouviu os últimos episódios sabe que a gente vem retornando a essa questão do Cabo Delgado de forma recorrente certo? mas é importante também a gente citar que existem diversas narrativas envolvendo o Estado Islâmico outras questões também envolvendo situações históricas em relação à cidade de Palma que é uma cidade que fica lá no extremo norte de Moçambique e por exemplo vamos citar os insurgentes tomaram digamos que invadiram a cidade de Palma em Moçambique eles invadiram esse último caso que aconteceu agora em 24 de março 24 de março os insurgentes tiveram uma grande concentração das suas forças armadas no norte de Moçambique 24 de março certo? e de 24 de março eles se manteram ali por cerca de 10 dias e aí é onde também aconteceu esses ataques onde aconteceu também essa grande concentração de território no norte de Moçambique por outro lado a mídia é uma parte da mídia não só moçambicana mas uma parte da mídia também internacional afirma que essa é uma escalada digamos que apoiada pelo Estado Islâmico que essa seria uma situação por exemplo que tem um ponto de vista de uma imposição ideológica e religiosa no norte de Moçambique certo? principalmente ali vindo de rebeldes em Moçambique desde 2020 não é algo que é agora de 2021 certamente por outro lado aqui eu vou trazer agora uma situação e uma narrativa e um estudo do principal analista de Moçambique que se chama Joseph Hanlon que ele fala que é algo que vai muito mais além do que essa insurgência em Cabo Delgado lembrando que por exemplo que Moçambique precisa ter e o pessoal que está fora do continente africano fora de Moçambique principalmente precisa ter um cuidado para não correr o risco de criar uma espécie de abre aspas Afeganistão país ou seja a cidade de Bata é uma cidade que por exemplo tem uma concentração numa petrolífera importante ali para as questões econômicas do país em Moçambique que tem sua atividade ali no complexo principalmente na península de Afung Afung que fica ali no subúrbio digamos que mais ao sul de Palma dessa cidade ao norte de Moçambique que é uma cidade que fica ali muito próxima ao Índico ao Oceano Índico ou seja ele é o Palma é uma cidade certo o investimento dessa empresa petrolífera que de certa forma é destinada essa cidade de Palma a exploração do gás natural principalmente ao gás natural liquefeito onde está feito ali por exemplo o maior investimento privado de todo o continente africano Palma é uma cidade estratégica para esse tipo de investimento petrolífero para esse tipo de investimento milionário talvez até bilionário as obras que estão previstas para essa cidade de Palma é em torno de 15 milhões de euros ou seja não é pouca coisa é um projeto milionário previsto para essa cidade que de um ponto de vista geográfico costuma ser uma cidade bastante afastada do grande centro administrativo de Moçambique Maputo a capital de Moçambique ou seja é uma cidade totalmente estratégica para a exploração desse tipo de elemento de gás natural esse é um ponto importante e por outro lado a gente tem de um ponto de vista histórico que Palma ela é uma zona dominada pelos Miauani que são por exemplo muçulmanos com ligações históricas ao Zanzibar por exemplo Zanzibar que é uma ilha autônoma na Tanzânia que segundo Marcos Carvalho que me informa Marcos Carvalho que é o nosso Google Maps do Ponta Lelança é onde Fred Mercury ele mesmo Fred Mercury nasceu e enfim Marcos essa zona é uma zona historicamente ocupada por grupos muçulmanos certo e lembrando aqui não é porque a gente está falando que são grupos muçulmanos que necessariamente são grupos radicais né pertencentes ao Estado Islâmico não a gente está falando aqui de uma questão religiosa de uma questão histórica né de grupos muçulmanos que ocuparam por várias questões essa zona do país moçambicano ou seja muitos Mualani por exemplo na década de 60 quase metade de 70 aderiram a luta da independência de Moçambique e vários líderes por exemplo muçulmanos acabaram sendo executados colonizadores portugueses ou seja Moçambique tem dentro da sua história da independência um DNA digamos assim muçulmano na luta pela independência contra os portugueses ou seja essa é uma região historicamente também também ocupada por uma parcela muçulmana específica que acaba essa parcela muçulmana certo por outros motivos acaba também sendo ocupada acabou sendo ocupada nesses últimos anos principalmente principalmente desde 2017 2018 por outras células com outros ideais muçulmanos digamos mais radicais também também acabou ocasionando nessa questão toda geral de palma ou seja Marcos o jornalista o nosso Omar Zacarias também citou o que a gente acabou de citar e contextualizar aqui que é uma questão que é muito além de dizer o seguinte que é apenas ou é uma insurgência islâmica tem várias questões que vão além da religião e tem questões econômicas então é uma questão bastante complexa em Moçambique que não dá pra gente dizer que é apenas uma coisa como por exemplo alguns analistas algumas mídias fora de Moçambique tem citado como se fosse apenas uma questão religiosa ela surge também em torno disso mas tem uma questão histórica aí também relacionada a o que vem acontecendo em Cabo Delgado que enfim é uma questão urgente é uma questão principal aí em Moçambique não só em 2021 mas quem já ouve o nosso podcast sabe que desde 2020 a gente vem citando o que vem acontecendo em Moçambique né e que é uma questão que tá do ponto de vista do que a gente vem acompanhando uma questão ainda longe de ser resolvida principalmente no norte da Moçambique perfeito Luiz então temos aí uma 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 contextualização trouxemos aí um depoimento diretamente de Moçambique né espero que a gente tenha óbvio que não é uma questão que se esgota aqui a gente vai continuar acompanhando tudo isso e olhando também porque é muito simples né a gente só olhar o seguinte ah é o governo contra os terroristas mas ao que parece tem muito mais muito mais camadas né além disso né não é só o governo contra os terroristas não parece parece né que é só isso ficar de olho aí curando o que anda acontecendo por lá bom a gente vai subir agora para a Tanzânia é onde a nova presidente da Tanzânia é a Samia Suluhu Hassan ela revisará a postura ante a covid-19 e ela também suspendeu a proibição da mídia tá então ela começou ali é um movimento que indica uma aparente mudança de curso do país com relação à pandemia aí cerca de um mês após a morte de John Magofuli né é quase um mês da morte de John Magofuli a gente questionou até isso né a gente tinha falado isso quando a gente tratou da morte do John Magofuli quais seriam os próximos passos da Samia Suluhu justamente em relação à pandemia como ela se portaria nesse sentido e parece que temos aí uma resposta né ela disse que estava formando anunciou né na verdade que estava formando um comitê para pesquisar se a Tanzânia deveria seguir o curso seguido pelo resto do mundo contra a pandemia aí vou abrir aspas aqui para ela né não podemos nos separar como uma ilha mas também não podemos aceitar cegamente o que está sendo apresentado a nós sem realizar nossas próprias investigações e contribuições parece um discurso e se a gente vai acompanhar com o decorrer do tempo me parece um discurso ali entre aspas como quem não quer perder o apoio daqueles que concordavam totalmente com a política do John Magofuli entendeu mas também de quem quer sair da atual política me parece isso é algo que a gente vai observar de acordo com o tempo né isso é um processo ela ainda não anunciou outras mudanças mas uma mudança que no caso até reforça essa 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 minha sensação de que ela está querendo sim mudar a política com relação a covid-19 no continente africano no na Tanzânia perdão e ela fez ainda assim um discurso um pouco mais cuidadoso de repente para não perder o apoio da galera que era magofulista estou criando esse termo agora de repente acreditava magofulista fantástico adorei magofulista né que de repente aí estava repito apoiando cegamente a política do magofuli com relação a covid eu creio que foi um discurso mais cauteloso nesse sentido justamente por ela ter acabado ali com a proibição da mídia enfim a mídia havia sido proibida pelo governo de magofuli para operar com relação até a notícias relacionadas a covid-19 havia uma repressão muito grande e aí abrindo aspas aqui novamente para ela disse o seguinte não devemos proibir a mídia pela força devemos reabri-los e devemos garantir que sigam as regras não devemos dar-lhes espaço para dizer que estamos diminuindo a liberdade de imprensa né para não dar espaço de dizer que a mídia está diminuindo a liberdade de imprensa é só não diminuir né aí parece que é esse o caminho que ela parece seguir mais uma coisa para a gente ficar de olho também tá seguindo ainda nessa linha da covid né o Luiz daqui a pouco já vou chamar seu comentário essa esperança de que a política com relação à covid-19 pode estar mudando também vem ali nos médicos tanzanianos né muitos médicos tanzanianos vem dizendo que depositam esperanças na nova presidente para mudar aí o quadro com relação à covid-19 no país durante o governo Mago Fuli por exemplo pouco antes de morrer ele disse aí algumas vezes algumas coisas com relação à vacina que vacina era coisa do diabo aí em junho do ano passado ele já havia dito que o país ia vencer a covid por meio da oração e etc enfim mas os médicos tanzanianos entendem que a chegada de uma nova líder uma mudança de liderança pode indicar aí uma mudança no comportamento do país tá lembrando que os dados registrados na Tanzânia são de 509 casos e 21 mortes obviamente né obviamente números falsos né ruins por quê porque a Tanzânia parou de contar isso em abril do ano passado então com certeza tivemos mais casos e mais mortes né e no caso havia ali uma repressão muito grande contra médicos e órgãos de imprensa que espalhassem entre aspas informações falsas pelo que o governo né segundo o que o governo considerava ali então inclusive há uma lei aprovada em 2018 que proíbe o questionamento da precisão das estatísticas oficiais então por isso por exemplo que a gente não tem tão forte assim pra conseguir aí novos dados com relação a covid-19 Luiz e o que a gente já tinha falado também Marcos desde que a Samia né lembrando Samia a primeira presidente mulher a assumir a Tanzânia em toda sua história então não é pouca coisa mas além disso dessa representatividade ela tem muito trabalho pra fazer né Marcos como tu já bem contextualizou aí anteriormente e é um trabalho assim digamos que assim não tem tempo muito também pra teorizar muita coisa já tem muito trabalho já tem uma pandemia pra tratar né e como tu também contextualizou aí parece que ela vai também ali num outro caminho um pouco diferente do Mago Fuli em relação a covid um pouco mais cautelosa de fato Marcos a presidente Samia dentro desse contexto todo que citou né nessa última semana ela ali participou de uma reorganização do gabinete presidencial inclusive dispensou já um secretário-chefe lá ou seja leva a crer que essa nova presidência da Tanzânia pra além do Mago Fuli vai ter um caráter e um perfil da Samia certo é óbvio que em certos pontos vai ser uma continuação da política do The Joe Mago Fuli principalmente do ponto de vista econômico e político também apesar dessa questão da pandemia mas ela já tenta dar uma nova cara a essa entre aspas nova presidência ou essa continuidade após a morte do The Joe Mago Fuli então dentro dessa remodelação ela já está tentando ali trabalhar de forma mais cuidadosa para nomeação de novos políticos ali principalmente em relação aos ministérios dois nomes que ela acabou nomeando aí nessas últimas semanas que foi a Liberata Mula Mula ou Mula Mula como deputada e o novo ministro de relações exteriores professor Pala Mangamba Cabude que agora vai assumir o ministério da justiça e dos assuntos constitucionais a presidente Samia Saluhu que na quarta-feira lá no final de março lá no dia 31 de março ela já tinha anunciado essa remodelação no gabinete certo e também alertando mais estrutural mais profunda da nova presidente da Tanzânia vai assumir agora o ministério enfim senhor Marcos Carvalho esses são alguns dos movimentos da nova presidente da Tanzânia que parece que tende a ter não digo que uma nova política porque uma nova política a gente pretende conceber isso como um conceito mais profundo do que trocas específicas de ministérios mas se tem aí digamos que um primeiro movimento que torna essa sensação de que esse governo realmente pode ter a cara da Samia da Samia Saluhu bom depois da Tanzânia a gente vai para Quênia a gente sobe ali para o país vizinho onde o Quênia se torna o segundo país africano a lançar o 5G a operadora de rede imóvel Safari Com lançou uma rede 5G no Quênia tornando o país o segundo país africano a oferecer a tecnologia aos clientes uma organização que representa as operadoras de rede imóvel em todo o mundo que é a GSMA é que deu essa informação a empresa ela está testando a tecnologia em quatro cidades e aí espera expandir para todo o território quêniano no próximo ano a empresa está testando a tecnologia em quatro cidades e espera expandi-la para nove cidades no próximo ano o CEO da Safari com o Peter Indeguewa descreveu o lançamento na semana passada como um marco importante para o país ele disse que a Telco está implementando o projeto usando tecnologia da finlandesa Nokia e da chinesa Huawei e aí enfim no caso o 5G já foi lançado na África do Sul né então por isso que o Quênia é o segundo país aí dispor da tecnologia 5G no continente africano bom a gente vai continuar subindo vai até o chifre da África no Djibouti tá onde votação em andamento aponta o presidente vencendo o quinto mandato bom os eleitores foram às urnas na sexta-feira no Djibouti que é um país pequenininho ali no mas que também é muito importante por exemplo inclusive temos o episódio do Mamáfrica FC continente isso temos o episódio do Mamáfrica FC continente do Djibouti então você pode entender ali a importância do país conhecer um pouquinho mais sobre o país ali na África Oriental no chifre da África mais especificamente né e ela fica ali numa posição bem estratégica né ali perto do Golfo de Áden e enfim na entrada ali também do Mar Vermelho falamos também bastante sobre Mar Vermelho que subindo ali né o Mar Vermelho passando saindo do Golfo de Áden subindo ali o Mar Vermelho e você vai dar no canal de Suez que a gente vai falar inclusive no próximo bloco mais um pouquinho da repercussão que teve ali naquele navio encalhado e tudo mais tá mas enfim os eleitores foram à urna né e nessa sexta-feira e o presidente Ismael Omar Guelé tem aí é o franco favorito para ganhar um quinto mandato e estender o seu governo aí que já dura 21 anos no caso o Djibouti ele tem menos de um milhão de habitantes enfim é é muito pequenininho o Guelé ele tem 73 anos e é um dos líderes mais antigos do continente africano ele foi escolhido ali para suceder o tio dele que era o Hassan Goulet Aptidon né que enfim levou o país ali a independência da França em 1977 o único desafiante dele é no caso uma desafiante o Zakaria Ismail Farah ele disse a Reuters né numa mensagem de texto que os delegados dele foram impedidos de acessar as assembleias de voto para monitorar o processo então a gente tem aquilo né é um governante que está há muito tempo no poder e temos ali denúncias da oposição no caso de uma dificuldade ali enfim de uma certa dificuldade para que o processo ocorra de maneira equânime vamos dizer assim então tem um resto ainda da oposição está bem dividida que está boicotando as urnas então se torna aí o Goulet franco favorito vencer as eleições para vencer as eleições no Dibut e obviamente como algumas eleições que a gente já citou aqui tem algumas polêmicas o próprio Zakaria que é um grande empresário ali do país ele citou essa eleição como uma eleição abre aspas falsa lembrando que um outro político antigo político de oposição ao atual presidente de Dibut o Daher Ahmed Farah foi preso várias vezes ali enfim principalmente ali com prisões políticas foi um outro cara que também veio à tona agora nessa nessa última eleição citando que abre aspas nada vai mudar depois disso é ilegítimo é uma farsa então foi um outro também opositor que acabou comentando sobre essa eleição atual no Dibut lembrando que o Dibut é um país ali que fica perto estrategicamente entre aspas entre aspas não mas estrategicamente também do ponto de vista diplomático e econômico principalmente perto do Mar Vermelho sim o Mar Vermelho e ali por exemplo hospeda várias bases militares principalmente francesas outras internacionais mas ali principalmente francesas em Dibut ali fica armazenadas algumas outras bases ali do país francês cerca de 1500 soldados e outros caças cerca de 1500 soldados além como eu disse dessas outras bases internacionais é um país como Marcos disse pequeno né é uma população pequena mas bastante estratégico ali do ponto de vista global e diplomático dentro do continente africano exatamente Luiz então vamos ficar de olho aí mas tá muito tá muito bem encaminhado pra gente encerrar este bloco e encerrar o nosso tour pela África Oriental a gente vai descer de novo mais um pouquinho e vai a Uganda Luiz onde nós tivemos uma presença ilustre nós tivemos a presença ilustre dele do homem Eikon Eikon que enfim quer construir a cidade Eikon que homem que homem né quer construir a cidade Eikon enfim é mesmo que Wakanda da vida exatamente a Wakanda da vida real e mesmo que nobody wanna see us together ele continua aí na sua na sua saga entendeu é é e é isso aí eu só tô lembrando aqui quando ele foi no Faustão e aí ele tava cantando aquela música dele né aí o Ana aí ele para aí a plateia a plateia continua a música enfim se você procurar a tradução aí vocês vão entender bem e aí o Faustão solta e aí galera tipo né programa ali seis horas da tarde de domingo a galera cantando um belo de um palavrão em inglês e o Faustão lá belizão eita essa fera aí meu vale tipo é maravilhoso é maravilhoso né o Brasil né muito bom eu sou um defensor eu sou um defensor total do entretenimento brasileiro assim como Bruno não não Faustão é maravilhoso um abraço pro Fausto Silva que é nosso ouvinte com certeza deve estar ouvindo aí o ato em falta logo depois de apresentar o seu programa neste domingo bom então voltando aqui a gente foi a Uganda vai a Uganda Luiz onde o Eicon foi rastrear gorilas na floresta impenetrável de Bill Wind Luiz como é que é essa história inclusive nós lançamos essa história Marcos nas nossas redes sociais lá no arroba ponta lanca pdl tanto no twitter onde viralizou digamos essa notícia talvez algum pessoal aí que esteja nos ouvindo alguma galera tenha visto por lá mas também soltamos arroba ponta lanca pdl no facebook e também no instagram onde a gente falou lembra do rapper Eicon aí já começa a lidar com aquela questão afetiva da nossa geração sobre o Eicon que é de origem senegalesa mas que também é um afro-americano ou seja é um digamos que um africano em diáspora na diáspora na verdade e ele que até ano passado prometeu que irá criar a Wakanda da vida real em Senegal obviamente em referência a um grande filme campeão de bilheterias em Hollywood Wakanda e ele visitou nos últimos dias Marcos Uganda enfim tirou foto avistou gorilas como tu disse nesse lugar aí do Bill Wind em Uganda mas não foi em vão foi uma visita que foi não só diplomática foi também diplomática mas foi também estratégica ele que já tem alguns investimentos aí dentro do continente africano e resolveu visitar Uganda e inclusive entrou em diálogo meu querido amigo Marcos e a audiência que nos ouve com Museveni sim ele mesmo o presidente de Uganda sempre citado aqui no podcast e uma das intenções do rapper empresário senegalês é a ideia de investir em áreas de desenvolvimento no país vou citar um exemplo um edifício de 72 andares na parte central de Kampala que é a capital de Uganda um edifício de 72 andares ali na parte administrativa do país é uma das intenções do rapper em referência em relação aos investimentos no país africano e por outro lado Marcos ah o rapper só quer lá investir economicamente enfim dentro dessas últimas conversas com o presidente ugandense ele acertou junto com o gabinete da presidência um festival cultural em Uganda Marcos que seria um evento por exemplo anual para celebrar as comunidades afro-americanas pelo mundo ou seja é uma ideia de trazer o Uganda tem uma ideia o seguinte a ideia de trazer EICOM é para de certa forma atrair o turismo dentro do país eu já vou explicar logo logo um dos principais pontos do turismo em Uganda mas a ideia de trazer o EICOM além da diplomacia dessa questão da imagem é atrair novos investidores é atrair principalmente africanos e principalmente ugandenses na diáspora seja nas Américas seja enfim no continente europeu para enfim trazer um valor a mais a Uganda então a ideia de trazer e a ideia desse festival para atrair as comunidades afro-americanas é principalmente atrair essa parcela de ugandenses ou por exemplo das pessoas que tem ascendência em Uganda histórico um Uganda familiar ou não principalmente familiar obviamente que essas pessoas consigam ter digamos que uma atração a visitar Uganda e aí Marcos o EICOM ele foi visitar gorilas isso mesmo ele foi visitar gorilas mas aí vocês o que o EICOM foi num parque enfim nacional no maior parque nacional de Uganda para visitar gorilas gorilas como a gente também citou lá nas nossas redes sociais para quem nos acompanha na arroba ponta Lanca PDL Uganda é o país que abriga mais da metade dessa espécie de animal mais da metade dos gorilas no mundo estão em Uganda no continente africano os gorilas que estão ameaçados infelizmente de extinção espero que isso não aconteça mas de certa forma Uganda é um grande ponto de enfim dessa recepção de turistas que pretendem avistar os gorilas são animais totalmente importantes para a história da humanidade para a história da ecologia da flora nunca sei qual a diferença exatamente de flora fauna enfim vocês vão entender flora 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 são as árvores as faunas são os animais então é fauna para a fauna o Ghana tem uma grande importância uma grande contribuição para a preservação da fauna mundial de certa forma o Econ também está investindo nesse ramo aí entendeu então basicamente a visita do Econ foi com sua mulher até o Uganda foi visitar esses pontos turísticos históricos de Uganda, mas também foi para fazer negócios, foi também para fazer digamos que novos negócios econômicos em relação à diplomacia, muito também envolvendo os interesses de Uganda, envolvendo os interesses pessoais, obviamente de EICOM e na figura também do Museveni, que é o presidente de Uganda, que pretende através do seu gabinete e também do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura trazer novos turistas e principalmente personalidades que tenham seus grandes investimentos aí para investir o seu capital no país africano. Luiz, só para encerrar esse bloco, você sabe o nome do problema que dá quando os animais gostam muito de uma coisa, de uma maneira até prejudicial? É o faunatismo. Meu Deus, cara, eu acho que agora, gente, agora a gente pode ir para o próximo bloco, por favor. Bom, a gente ir para o próximo bloco, encerrando esse bloco, eu vou chamar agora o quadro que fala sobre a cultura no continente africano e o quadro vai ser apresentado por ela. Ninguém, nada, ninguém menos do que o encontro consonantal perfeito do PDL, Luiz Ramos. Luiz, quais são as novidades por aí? E aí, tudo certo? Eu sou Luiz Ramos e está começando mais um Mamacult, o quadro cultural do África em Pauta, onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. Vamos começar com música? Então, em março, o Spotify expandiu seu alcance para mais países, entre eles o Quênia, que agora, um mês depois, já tem uma primeira amostra do consumo de música na região através da plataforma. Em primeiro lugar, desponta o canadense Drake. Em segundo, como era de se esperar, o grupo Salt Sol. Salt Sol é uma banda de afropop formada em 2005, lá na cidade de Nairobi, a capital queniana. E pra quem não conhece, eles são um sucesso absoluto por lá. Já ganharam até o prêmio de melhor grupo africano em 2015, no Bat Award. E um dos hits do momento deles é a música Suzana, super reproduzida no Spotify também, é claro, e que tem um versinho citando o Brasil. Vale conferir. Já a faixa mais reproduzida nos primeiros 30 dias da plataforma em Novas Terras foi a Up, da americana Cardi B. Seguimos agora ainda falando de músicos e cantores, mas por uma outra razão. O cantor canadense com ascendência etíope, The Weeknd, resolveu chamar atenção para os conflitos que vêm acontecendo no país dos seus pais. Com a manutenção dos confrontos no norte da Etiópia e o impacto na fome da população, ele acabou anunciando via redes sociais no começo do mês uma doação no valor de um milhão de dólares, o que é mais ou menos cinco milhões de reais em alimentos pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O The Weeknd também disse que está com o coração partido pela situação que o seu povo está passando e convocou quem possa ajudar também a doar pelo link que ele deixou fixado lá no Instagram dele, na bio. Agora, para fechar, está vindo um evento daqueles. O Festival Africance com K chegou junto com artistas e pensadores de Brasil e África, se liga só. De 13 a 18 de abril, pessoas envolvidas com artes visuais, moda, influenciadores digitais e pensadores de países como Togo, Cabo Verde, Camarões e outras tantas nações vão se reunir virtualmente nesse festival. Tudo vai acontecer no YouTube, no canal chamado Edições Africance, sempre às 4 horas da tarde de cada um dos dias. E entre os convidados hoje vai estar presente o poeta paulista Akins Kinse e a influenciadora brasileira senegalesa Fatou Nidiai. Olha só o nível. Dá pra perder não, hein? Recapitulando então o que rolou hoje por aqui. Segundo o Spotify, o grupo Sal de Sol continua um sucesso no Quênia que a gente tem que conferir. O The Weekend doou 5 milhões e meio de reais para combater a fome causada pelos conflitos na Etiópia e a agenda dos PDLs vai estar ocupadíssima de 13 a 18 de abril com o Festival Africance. Gabarito, então é isso. E até o próximo Mama Cult. Voltando do Mama Cult, a gente vai chegando aí pro nosso último bloco com o nosso tema principal. Mas antes do nosso tema principal, nós vamos falar do Sudão. A gente estava em Uganda, que corta ali o Sudão do Sul e chega ao Sudão, Luiz, onde alguns confrontos étnicos estouraram no oeste de Darfur, causando aí zenas de mortos. Luiz? Isso mesmo, Marcos. Até porque, enfim, essa é uma questão bastante pertinente dentro do continente africano. E, Marcos, eu vou até soltar uma pílula de uma situação interessante, assim, pra quem nos ouve. Há alguns momentos da publicação dos nossos podcasts, mas mais lá pro início, na verdade, não tão agora, tinham pessoas que chegavam e comentavam assim, poxa, vocês estão comentando muito sobre mortes, vocês estão comentando, sei lá, dez minutos só falando sobre mortes no continente africano. Pessoal, essa é a realidade, certo? A gente aqui tenta, a gente faz jornalismo, a gente, né, vai pro, enfim, pra cultura, a gente vai pra história, mas a gente não pode, né, não citar a realidade do continente africano. Então, como vocês já percebem, a gente começa de forma mais descontraída, enfim, a gente vai aí citando a realidade, vai contextualizando, até pra que a gente consiga ter mais informações sobre o que vem acontecendo de forma factual no continente africano. então, assim, a gente tenta o máximo, né, Marcos, citar o que vem acontecendo de fato no continente, obviamente que não são só coisas ruins, mas os principais acontecimentos em cada país a gente precisa citar porque é um compromisso nosso, enquanto pessoas aqui na diáspora africana, no Brasil. Então, o que vem acontecendo no Sudão é uma questão muito pertinente que precisa ser noticiada, sim, porque as Nações Unidas afirmaram que pelo menos 87 pessoas foram mortas e cerca de 191 ficaram feridas após alguns dias de confrontos entre grupos étnicos em Darfur Ocidental, que fica no oeste do Sudão, no norte do continente africano. Sudão não é o Sudão do Sul, beleza? Então é outro Sudão, o Sudão fica mais ao norte do continente africano. Então, esses confrontos, elas partem do ponto de vista que existem membros de tribos, por exemplo, do Arábia Rizeigat e do Mazalit El-Genaína, que são dois grupos opositores do ponto de vista político, enfim, principalmente político no Sudão, que começaram esses confrontos, principalmente aí nessas últimas semanas, nessa última semana necessariamente, e que acabaram ocasionando nesses feridos e nessas pessoas que vieram, infelizmente, a óbito, pelo menos é o que diz o relatório da ONU. E aí, para explicar o que vem acontecendo no Sudão, que é mais ao norte do continente africano, esse conflito em Darfur, ele estourou, em Darfur, perdão, ele estourou lá em 2003, não é uma questão que seja de agora, nessa semana, nesse ano, nessa última década, é um conflito que vem desde 2003, quando o governo do então Omar al-Bashir, que é um governo que não é tão desconhecido assim, que já está envolvido em algumas outras questões dentro do continente africano, que é o al-Bashir, ele, digamos que, ele facilitou poderes às milícias árabes para lutar contra os grupos rebeldes dentro do Sudão, certo? Então, teve essa oposição aí, dessa facilitação às milícias árabes, nessa luta contra outros grupos rebeldes dentro do Sudão, só que esse conflito ele acabou resultando, enfim, em mortes, obviamente, em conflitos de civis dentro do país, e que, enfim, ocasionaram, não só em mortes, não em feridos, mas como a gente já citou em alguns outros conflitos dentro do continente africano, acabam tendo muitos deslocamentos, migrações ou de refugiados nesses países para outros países. Então, no Sudão, desde 2003, cerca de mais de dois milhões de pessoas acabaram fugindo, literalmente fugindo do Sudão para outros países devido aos conflitos no Sudão. Então, ao mesmo tempo que desde 2019, desde a queda do Omar al-Bashir, em abril de 2019, o Sudão passa por uma transição governamental, uma transição política dentro do país que acaba tendo a seguinte situação, um acordo de paz entre os grupos rebeldes, entre os grupos que eu já citei, enfim, e principalmente com relação a esses grupos rebeldes que são ainda células ali bastante presentes na situação política e étnica na situação política do país. Então, desde 2019 até esse momento, o Sudão passa por diversas transições políticas e uma tentativa de pacificação no país e de normalização das suas relações cotidianas, das suas relações diplomáticas, mas principalmente das suas relações políticas no país. Enfim, infelizmente, nessa última semana, nessas últimas semanas, o oeste do Sudão tem convido com esses ataques provenientes e historicamente datados lá desde o conflito em Darfur que iniciou lá em 2013. Então, é importante a gente dizer que tudo que vem acontecendo ou boa parte do que vem acontecendo no continente africano é datado não de agora, mas de alguns anos e de alguns outros fatores que explicam essas situações dentro do continente africano. Bom, agora nós vamos para o nosso tema principal do programa. A gente vai falar sobre o desfile das múmias que foi notícia todo. O mundo, aqui no Brasil, também foi muito repercutido em jornais, nas redes sociais, até com algumas críticas, mas enfim. Para a gente entender melhor esse desfile das múmias e tudo mais, a gente foi atrás uma voz qualificada, poderia de fato nos dar uma visão especializada dessa situação, porque você tem ali um espetáculo, você tem um evento muito bonito, independente de qualquer coisa, até ali uma certa demonstração de força, talvez, do governo do CICE, mas enfim. A gente foi atrás de uma opinião qualificada para a questão, né Luiz? Você pode dar aí a ficha da nossa convidada para falar da questão? Tem um fato muito interessante sobre ela, né? Exatamente, Marcos. Ela vai explicar muito melhor que nós, obviamente, sobre as funções dela, histórico dela dentro da academia, dentro de um estudo mais aprofundado sobre a história africana, mas é interessante, antes da professora Inaê, que nos recebeu enfim, muito bem, contribuiu para esse debate, sobre o desfile no Egito, e até porque, Marcos, é importante dizer que um dos, o porquê da gente ter convidado ela é porque, por exemplo, aqui na internet brasileira houve muitas controvérsias sobre o desfile, sobre a representação, do que seria ou não certo, sobre a representação, sobre o desfile, sobre, digamos que, uma suposta espetacularização do evento, e a gente resolveu convidar quem realmente conhece, quem estuda, né, as questões africanas, da história africana, e aí a gente chamou, como tu bem disse, a Inaê Lopes dos Santos, que além de todos os títulos que ela tem na academia, que ela vai explicar agora, e vai citar as questões que a gente perguntou a ela sobre o Egito, ela é, nada mais, nada menos, o senhor Marcos Carvalho e o pessoal que nos ouvem aqui no África em Pauta, a primeira e única professora negra do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, ou seja, ela é muito brava, e esperamos que ela não seja a única professora negra, né, nos próximos anos na Universidade Federal Fluminense, né, que tenham mais professores, seja homem ou mulher, né, representando também a população negra, falando também ou não, né, sobre questões africanas, né, ou da nossa população afrodescendente no Brasil, então, a gente está falando de uma mulher que tem uma responsabilidade, então, a gente está falando aí, então, de uma professora muito bem capacitada, né, com títulos, com estudos, que vai nos explicar sobre tudo o que envolve a questão das mumificações, a questão da civilização egípcia, e, enfim, o que tem acontecido aí dentro desse evento, dentro do Egito, né, na última semana, e o que significou para a história e para a política interna do Egito. Olá a todas e todos, meu nome é Nair Lopes dos Santos, eu sou historiador e professora de História da América na Universidade Federal Fluminense, trabalho com História da Escravidão nas Américas e também com o ensino da História Africana e Afrodescendente no Brasil. Bom, a mumificação e as múmias egípcias, elas têm um peso significativo não só na compreensão do que foi a sociedade do Egito Antigo, mas também no reforço que infelizmente existe em retirar o Egito da história africana. Então, por um lado, as múmias, elas apontam uma relação que foi estabelecida por essa sociedade que durou centenas de anos, nas quais a relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos passava pelo processo de mumificação ou tinha o processo de mumificação como uma espécie de intermediação. Então, as múmias, elas são, do ponto de vista histórico e arqueológico, um artefato fundamental para a compreensão da cosmologia e das próprias mentalidades do Egito Antigo, o que significa também uma porta de entrada para pensar uma das sociedades mais importantes do continente africano. Mas, infelizmente, isso tem a ver com o racismo que estrutura a nossa sociedade, o Egito é uma sociedade que não é relacionada ao estereótipo ou à ideia que se tem de África, justamente por ter sido considerada a primeira civilização com Estado organizada a partir da formação desse Estado, ou seja, a nossa primeira grande civilização nos moldes ocidentais, a historiografia eurocentrada, ela retira os elementos africanos da percepção que temos sobre a história do Egito. Haja vista, por exemplo, as representações que nós temos sobre essas sociedades, sobre essa sociedade, desculpa, sobre o Egito, não só nos livros didáticos, mas também nos filmes, nas séries, um Egito que nunca é negro, um Egito em que a pertença africana ela é basicamente um mero detalhe. Então, a gente pode pensar nessas múmias como um convite para ressignificar não só o peso que a história egípcia tem, mas, sobretudo, a sua pertença africana. Em relação a essa espetacularização do evento, eu acho que é sempre muito problemático a gente pensar num período histórico ou se referir a um período histórico, sobretudo um que é tão estigmatizado sem fazer isso de forma crítica. Então, o meu medo é que qualquer espetacularização nesse sentido reforce os estereótipos, reforce a ideia completamente equivocada de um Egito branco, de um Egito mediterrâneco, quando, na verdade, o Egito era uma sociedade africana que se relacionou com outras sociedades africanas que existiam na sua proximidade das mais variadas formas, de formas bélicas ou por meio de tratados comerciais e assim por diante. Bom, existe um famoso ditado que toda tradução é também uma traição e, de certa forma, o que nós temos nesse evento é uma tradução do que seria o peso e a importância das múmias do Egito lido pelas lentes do mundo contemporâneo. Então, de fato, como eu disse anteriormente, não há uma preocupação sistemática de eventos como esse da preservação ou da reconstituição do que foi o Egito naquele momento. A gente está pensando aqui numa releitura que, por um lado, tem a licença poética e artística que é importante e deve ser sempre respeitada, mas que, por outro lado, é uma licença poética e artística muito calcada numa estrutura racista. Então, é praticamente impossível, caso não haja um estudo aprofundado de história, nesse caso específico, fazer uma aproximação mais crítica e aprofundada sobre as múmias e sobre a própria sociedade egípcia na sua relação e na sua pertença africana. Então, sublinhar apenas a influência árabe ou ocidentalizar essas múmias é reforçar uma perspectiva de história na qual o racismo é o estrado, é a estrutura e que nos impede de reconhecer algo que vem sendo pleiteado há muito tempo, inclusive uma série de intelectuais negros tiveram um papel fundamental na reivindicação desse lugar do Egito enquanto sociedade africana. Então, qualquer releitura que pretenda ser minimamente crítica precisa atentar para esse fato e precisa tomar cuidado para todo estigma e toda qualquer releitura precisa atentar para a estereotipia com a qual nós somos conectados ou somos apresentados à história egípcia. Nós aprendemos a história do Egito e a múmia como esse elemento fascinante dessa sociedade a partir de uma perspectiva eurocêntrica e branca que retira o Egito do continente africano. Ou se faz uma leitura crítica disso ou você perpetua essa concepção absolutamente equivocada e racista. A gente não tem outra opção. Então, é preciso tomar cuidado quando se faz qualquer tipo de leitura artística para que essa leitura possa ampliar a perspectiva e não só reproduzir um modo operandis uma forma preconceituosa e racista de compreender a história de uma das mais importantes civilizações e sociedades que nós temos na história da humanidade. Depois da análise a gente agradece mais uma vez a professora Inaê Lopes dos Santos é uma honra para o África em Pauta e para o Ponta de Lança termos gente desse gabarito participando enfim esclarecendo um pouco mais essas questões para o nosso vem buscando aí qualificar bastante o nosso conteúdo a gente ainda continua no Egito para falar um pouquinho sobre o canal de Suez afinal todo mundo sabe que o Ever Given ele desencalhou inclusive o Egito disse aí que pode buscar uma compensação por um bilhão perdido com o bloqueio do canal de Suez no programa passado a gente até brincou que o piloto teria feito uma baliza errada mas não é isso só a gente estava brincando também tem influência do vento era um navio que estava com uma carga muito pesada isso realmente gera dificuldade enfim um navio muito grande inclusive discute-se se era mesmo para um navio daquele tamanho estar passando Suez tanto de carga e etc mas enfim tem tudo isso inclusive Luiz parece que o dono lá da escavadeira que estava ajudando a tirar ele não gostou muito dos memes não ele criticou os memes lá da galera fez com aquela escavadeira lá tirando um pouquinho de areia para tentar desencalhar o Ever Given mas voltando aqui o Egito parece que vai buscar essa compensação o Osama Rabi o CEO da autoridade do canal de Suez revelou essa estimativa em uma entrevista à estação de TV egípcia Sada El Balat ele disse que as equipes tinham ali na quarta-feira já ele tinha anunciado que as equipes conseguiram desencalhar o navio com isso a sua tia que compara você com o seu primo acaba de ganhar esperanças de você ouvinte que está encalhado desencalhar também e aí o Osama Rabi ele cita aqui da quantidade de danos e perdas o quanto foi gasto ali por conta também das escavadeiras enfim tudo isso vai chegar ali a cerca de um bilhão de dólares e um pouco mais e ele disse que é o direito do país outra notícia sobre o canal de Suez por exemplo é uma matéria muito interessante do G1 que acaba ficando um pouco desatualizada enfim porque já por exemplo a fila já zerou 3 de abril se eu não me engano mas tem alguns números interessantes por exemplo o número de rebocadores que foram usados 14 rebocadores a fila de espera o quanto custou para navios pegarem rotas alternativas enfim aumentou ali o tempo de viagem por exemplo entre 6 e 8 dias o custo de fazer isso de aumentar de viagem também para esses navios com as rotas alternativas enfim passando ali pelo cabo da boa esperança toda essa nessa matéria interessante outro ponto também sobre o canal de Suez a gente não vai falar a notícia falando ainda sobre o desbloqueio aquela instituição a Cacique Cobra Coral que é bem conhecida dos cariocas diz que foi chamada para ajudar no desbloqueio do a desencalhar na via do canal de Suez é uma fundação que inclusive é chamada aí entre achas para fazer alguns trabalhos enfim para que o tempo seja estável no Réveillon enfim é até bem curioso é uma matéria da Mônica Bergamo lá na Folha ainda sobre na verdade o bloqueio né temos aí também a notícia de Mauá El-Seledar ela reclamou aí que ela foi falsamente acusada pelo bloqueio do canal de Suez ela é a primeira mulher capitã de navio no Egito e enquanto ela fazia outra rota distante dali surgiram alguns burratos de que ela tinha sido responsável pelo bloqueio ela diz até que ficou surpresa né enfim é mas aí algum engraçadinho maldoso resolveu espalhar essa fake news na verdade né de que ela teria sido a responsável por bloquear o canal é complicado né porque acaba gerando ali enfim reforçando alguns estereótipos sobre a presença feminina nesse ramo aí já que ela é a primeira capitã né poderia até desencorajar outras mulheres a seguirem né Luiz nesse ramo é Marcos e essa história ela foi bastante divulgada principalmente ali no né no Egito e outros países do continente africano obviamente também fora do continente africano isso tudo partiu deu uma suposta imagem não deu uma na verdade deu uma suposta manchete certo que teria sido publicada pelo site de notícias Arab News Arab News teria dito né que ela estaria envolvida nesse acidente de Suez e na verdade depois foi comprovado que essa imagem na verdade ela foi manipulada né veio de um artigo publicado por esse jornal lá ainda no dia 22 de março e essa imagem ela acabou sendo compartilhada sim dezenas centenas de vezes principalmente no Twitter e no Facebook como tu disse Marcos ela acabou falando aos veículos no Egito e fora do Egito sobre estar surpresa com isso mas essa questão da fake news que é algo muito recorrente inclusive aqui no Brasil acabou prejudicando sua imagem ela que como tu bem disse não tinha nada a ver a rota que ela fazia a rota que ela faz lá marítima no Egito não tem nada a ver com o Evergreen em Suez na verdade o navio que ela trabalha é de uma propriedade de segurança marítima do país que na verdade transporta suprimentos para um farol lá no mar vermelho então assim não tem nada a ver com o Suez não tem nada a ver com o Evergreen que encalhou literalmente lá no canal então enfim mas como a gente sabe como funciona essa questão da fake news a imagem do artigo foi compartilhada nessas redes sociais foi viralizada e aí ela teve que ir a público para desmentir essa situação que até de um ponto de vista um pouco mais amplo parece ser um tanto sexista acho que sim acho que foi um tanto sexista esses boatos assim enfim no sentido de tentar colocar a culpa digamos que aí na primeira mulher que enfim pilotou um navio de um porte gigantesco um porte importante dentro dessa rota no Egito que tem uma importância comercial global para além do continente africano é isso Luiz inclusive a equipe que encalhou lá o navio a equipe que encalhou mas enfim a tripulação que estava no navio quando ele encalhou pode responder a processos tem ainda essa questão aí então assim você vê como é sensível essa questão do 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 canal de Suez não é não é simples de fato essa questão do canal de Suez Luiz a gente vai continuar ainda no norte da África para duas notícias aqui as duas notícias finais do programa uma dessas notícias vai ser na Tunísia é o seguinte um artigo interessante que é o seguinte a revolução continua jovens tunisianos estão de volta às ruas é uma análise aí feita pela Alcinda Honwana ela diz aqui que dez anos após a revolução da primavera árabe que derrubou a ditadura do Zin el-Abdi Ben Ali que a gente citou no programa passado a gente contextualizou um pouquinho os jovens tunisianos estão de volta às ruas em várias cidades para protestar contra a incapacidade do governo de enfrentar o alto desemprego e também as dificuldades socioeconômicas no caso temos aí jovens tunisianos descontentes com a situação no país nas eleições de 2019 eles apoiaram o Kai Sayed que conquistou uma vitória esmagadora para virar presidente da Tunísia com 90% dos votos dos jovens mas enfim não está o pessoal votou nele em peso mas não está com a situação não tem ido para as ruas protestar depois aí depois aí das revoltas da primavera árabe nós temos aí um novo movimento o que deve estar preocupando bastante o pessoal no poder porque enfim as revoltas de fato qualquer revolta ali no norte da África que comece a ganhar um pouco de força deve deixar o pessoal bem preocupado o pessoal que está no poder bem preocupado justamente pela lembrança bem recente da primavera árabe inclusive inclusive as críticas existem também algumas críticas internas no Egito falando novamente do nosso tema principal no programa que é o desfile das múmias justamente nesse sentido desse desfile ofuscar um pouco do aniversário de 10 anos da primavera árabe com uma demonstração ali do Sisi o poder dele muito forte de fazer com que as pessoas esqueçam ali da revolução da primavera árabe e haja ali enfim um foco na grande força do governo então mostrando aí esse ponto da primavera árabe voltando perdão essa questão da primavera árabe qualquer revolução em países do norte da África ali deve deixar o pessoal com os cabelos em pé com uma pulguinha atrás da orelha e encerrando a gente vai falar o seguinte uma delegação argelina agora falando aqui de Saara Ocidental mas uma delegação argelina se retira de uma reunião por causa de mapas que incluíam o Saara Ocidental no Marrocos caso era uma reunião regional de diretores aduaneiros do Oriente Médio e Norte da África e uma delegação da Argélia se retirou dessa reunião por conta de mapas exibidos que incluíam a República Árabe Democrática Saarau com territórios de Marrocos em uma declaração pública ali da alfândega argelina o Nuhedina Khalid que é funcionário argelina disse que antes do início das sessões de reunião nossa delegação expressou sua rejeição categórica do conteúdo dos documentos apresentados pelo escritório regional de comunicações que tem sede no Marrocos vários mapas ilegais mostrando o mapa da República Árabe Democrática Saraui como parte do Marrocos então assim a gente já mencionou aqui algumas vezes né Luiz dessa parceria entre Argélia e a República e a República de Saara Ocidental e aí mais uma demonstração né desse apoio e dessa desse entendimento aí da Argélia de que Saara Ocidental deve ser independente do Marrocos esse ponto de vista são são pontos de vista totalmente sectários do ponto de vista de quem é contra de quem é a favor e aí a Argélia nesse momento tomando realmente uma decisão né e um apontamento bem sintomático né do que pretende ter como posicionamento oficial nos próximos tempos não só agora mas prevendo né toda a situação que envolve como a gente já disse os Estados Unidos também a política do Donald Trump essa transição com Joe Biden enfim ah mas por que que os Estados Unidos é porque enfim os Estados Unidos é um dos países aí que estão tentando intervir nessa questão do Saara Ocidental da independência sobre o Marrocos lembrando que Saara Ocidental a república né Saraui ainda é um território do Marrocos e o fato do Marrocos é não querer se desassociar dessa região do país é o fato de que não só essa região do país é uma região bastante influente diplomaticamente ali pro país e pro continente africano mas é também um local onde tem ali é digamos que uma boa porcentagem ali de riquezas naturais também é mais ali né do ponto mais ali digamos que localizada na república Saraui então é uma questão diplomática mas é uma questão também econômica estratégica do Marrocos também não querer desassociar desassociar né dessa parte da comunidade né que é nessa comunidade enfim que fica ali no país mas o que se pretende Marrocos é realmente é o famoso nem um passo atrás é mais ou menos esse o discurso da Argélia em relação a essa política da luta pela independência da área ocidental que a gente já vem falando aí já alguns programas e dessa enfim dessa luta que está cada vez mais acirrada desse debate que está cada vez mais pertinente na política ali principalmente do Marrocos e do Norte Africano é isso Luiz então para encerrar o nosso programa nós vamos agora para este quadro é um quadro sensacional e apresentado por ele o nosso hitmaker Bruno Negrão trazendo um resgate histórico salve salve ponta de lanças aqui é o Bruno Negrão e a gente começa agora mais um resgate histórico um resgate histórico que é esse quadro do Africa em pauta em que a gente dá uma olhadinha no calendário nas datas mais próximas e relembra os acontecimentos marcantes os personagens importantes que são interligados a essas datas e a gente acaba dando essa pincelada na história para não deixar cair no esquecimento para estar valorizando o nosso passado pois olhar para o passado é sempre uma ótima forma de entender o presente e de planejar o futuro também não canso de repetir como já disse Marcos Garvey o povo que não conhece a própria história é como uma árvore sem raízes então a gente faz esse papel aqui de estar recordando esse nosso hashtag TBT do Africa em Pauta como esse episódio do Africa em Pauta está indo para o ar no dia 11 de abril a gente vai dar uma olhadinha agora no dia 14 de abril bem pertinho que é celebrado o dia da juventude angolana essa data ela é em homenagem também ao 14 de abril só que de 1968 na data em que houve o falecimento houve o assassinato do comandante angolano Ojeaenda também era conhecido pelo seu próprio nome José Mendes de Carvalho mas o nome o apelido de guerra era Ojeaenda um nome que em português significa o leão do amor Ojeaenda era membro das forças armadas pela libertação de Angola é um herói nacional e é também o patrono da juventude angolana ele que acabou falecendo aos 26 anos enquanto liderava um ataque contra uma das sedes do quartel das tropas coloniais ele que estava lutando pela libertação pela independência e pela emancipação de Angola acabou falecendo em combate e até hoje nessa data que foi a mesma data do seu falecimento a data que ele foi assassinado celebra-se o dia da juventude angolana em homenagem a hoje e ainda a gente dá uma seguida um pouquinho mais à frente no nosso calendário e vamos para 16 de abril primeiro em 16 de abril de 1978 em que falece Filibert Tziranana que é um dos heróis nacionais de Madagascar e também primeiro presidente da nação que é ele que foi uma figura importantíssima dentro do processo de independência e de libertação do país de Madagascar e a gente mantém também em 16 de abril de 1973 que foi o nascimento do rapper Eikon que é o cantor de hip hop americano mas que tem ascendência senegalesa e que a gente já comentou aqui também no último África em Pauta sobre os projetos que ele possui de construir uma espécie de Wakanda dentro do continente africano então ele deseja colocar novos empreendimentos e de fazer também essa retomada econômica do continente africano a gente já deu uma passadinha sobre isso você pode conferir também nas nossas redes sociais que a gente falou um pouquinho mas vale a pena a gente tá mencionando o rapper Eikon e a gente vamos seguir um pouquinho nesse caminho do hip hop e a gente vai dar uma andadinha no nosso calendário pro dia 17 de abril de 1957 que é o nascimento do precursor do movimento hip hop África Bambata que apesar de ser americano é sempre vale a gente tá mencionando tanto pela questão da diáspora que são os povos pretos os povos africanos que estão ao redor do mundo não apenas concentrados no continente africano mas que estão em forma diaspórica ao redor do mundo e a África Bambata foi o precursor do movimento hip hop que é um dos movimentos mais importantes na diáspora nessa retomada das raízes africanas nessa retomada do orgulho do nacionalismo e do pertencimento negro então África Bambata celebra o seu aniversário 14 de abril o Eikon no dia 16 um dia antes e a gente deseja do ponto de lança parabéns um ótimo aniversário a eles além disso damos mais uma andadinha no nosso calendário viramos a página e vamos para o dia 18 de abril de 1980 que é um dia de importância ímpar que foi o dia em que Zimbábue conseguiu a sua independência da colonização britânica então Zimbábue durante o domínio inglês ele possuía até o nome de Rodésia que é a Rodésia do Sul e a Rodésia do Norte e em 18 de abril consegue-se a emancipação e a libertação dessa colonização é muito importante a gente sempre se lembrar as datas de independência nos países africanos porque o contexto do imperialismo acabou durando bastante tempo foi bastante sofrido até hoje lidamos com diversas mazelas das consequências relacionadas a este período ao mesmo contraponto em que até hoje os países europeus lucram e são beneficiados e privilegiados e possuem boas condições conseguem dar boas condições para a sua população devido a esse período em que realizaram diversos crimes humanitários no continente africano diversas explorações genocídios e enfim uma série de crimes contra a humanidade mas é sempre importante a gente estar conseguindo celebrar as datas em que finalmente os países e as nações africanas conseguiram dar um importante passo uma libertação dessa influência colonial dentro do seu território então a gente celebra no dia 18 de abril de 1980 a independência do Zimbábue que também acabou mudando o nome por decorrência da independência como já falei que se chamava Rodese e o nome Zimbábue significa casa de pedra na língua dos chonas que é um importante grupo ético da região e vale também recordar que o primeiro presidente foi Robert Mugabe que depois acabou ficando por bastante tempo dentro do mesmo cargo existem diversas críticas relacionadas a isso mas que foi um importante nome rumo à independência e que deve também ser relembrado por ser o primeiro presidente da nação do Zimbábue e a gente dá mais uma seguida no nosso calendário e voltamos para a questão da diáspora que é bem importante aqui no África em Pauta pelo menos aqui no resgate histórico a gente dá essa prioridade sem sombra de dúvidas para os acontecimentos e para as notícias dentro do continente africano mas a gente não pode negar que a diáspora também é uma das partes uma das esferas que compõem o continente africano sempre relembrando que a diáspora acaba por contemplar os povos pretos os povos africanos que estão localizados ao redor do mundo ao redor do continente africano em outros países mas que acabam sendo também os povos africanos em diáspora e que também tem a sua importância em relação ao continente e que também devem acabar fazendo esse movimento de estar sempre ligado essa conexão para não perder esses laços e essa relação com o continente africano então a gente vai para o dia 22 de abril de 1970 aqui no Brasil no Capão Redondo o aniversário de uma pessoa que acaba sendo extremamente importante para o nosso contexto aqui do Brasil não poderíamos deixar de passar até que a gente já comentou um pouco sobre o hip hop nesse episódio do quadro do resgate histórico então a gente celebra o aniversário de Mano Brown então a gente deseja os parabéns feliz aniversário para o Mano Brown e a gente faz isso numa forma de homenagear e de deixar registrada a devida importância que o hip hop o Racionais MCs e o Mano Brown tiveram e ainda tem dentro dos jovens aqui no Brasil nessa relação da identificação quanto pertencente do povo preto e da identificação enquanto pertencente de uma cultura africana então ele sempre fez essa ligação para que esse elo jamais fosse perdido então através das suas músicas Mano Brown é um dos maiores não sei se influenciadores porque a palavra acabou perdendo um pouco o seu respaldo mas é uma das figuras de maior importância e de maior renome dentro desse contexto que enfim acabou por ter uma influência sobre mais de uma geração já são só os Racionais já são mais de 30 anos de caminhada e o Mano Brown está celebrando aí o seu aniversário a gente deseja os parabéns e agradece a gente só tem a agradecer ao Mano Brown por essa conexão muito provavelmente Ponta de Lança não existiria e não teria esse viés essa ideologia que a gente tem se não fosse a influência do hip hop dentro também dos nossos participantes dentro dos nossos colaboradores então a gente faz aqui essa homenagem ao Mano Brown pela sua importância de manter a África viva pela sua forma existem diversos outros nomes que acabaram por fazer isso mas ele tem uma importância ímpar então por manter a África viva dentro de cada uma das pessoas pretas aqui do Brasil que tiveram contato e identificação com a sua arte então a gente finaliza assim mais um episódio do Resgate Histórico mas a gente vai finalizar como? Editor Alô Rubão coloca aí mais uma aí do Mano Brown pra gente finalizar esse quadro Seu crime é uma doença eu conheço a previsão e por isso eu sou pá do plano de ninguém joão um por amor a dois por dinheiro três pela África quatro pros parceiro que estão na garra sem medo de errar quem quiser falar só Deus pode julgar dez cadeiras numa mesa de mármore dez nem me volta falando assim mil pra você mil pra mim quer ouvir? mil pra você mais mil pra mim mil pra você mais mil pra mim mil pra você valeu pra mim bom esse foi o nosso África em Pauta e agora Luiz nós vamos para o encerramento desse programa chegamos é bastante notícia participações enfim programa muito interessante e vamos chegando ao fim de mais um África em Pauta não é isso Luiz? isso mesmo o senhor Marcos Carvalho chegamos ao décimo primeiro episódio e olha Marcos o pessoal que vai acompanhar o nosso projeto nessa semana na semana após a publicação desse podcast terá novidades que a gente não pode divulgar mas o pessoal que já está ouvindo digamos que da terça pra frente nessa semana do podcast vai ter uma grande notícia aí no Ponto Relance então tem que ficar lá atento no arroba pontalanca pdl que vocês terão uma grande notícia que vocês eu acredito que todo mundo que nos acompanha que ouve nosso podcast vai adorar então estou ansioso para essa nova fase do projeto que eu ainda não posso comentar mas que eu acho que boa parte de vocês que nos ouvem vão ficar muito surpresos e com vontade de participar acredito eu isso mesmo isso mesmo eu vou mandar aqui rapidamente um abraço Luiz para a professora Flávia professora de Biologia Ciências lá no no colégio QI que é um colégio também fica aí o abraço para ela a gente estava conversando e falamos sobre o projeto dessa semana aquele papo de sala de professores então deixo aqui um abraço para ela também também mandar um abraço para o Sérgio de Mello Sérgio de Mello mandou uma mensagem para a gente lá no Facebook ele é engenheiro civil na cidade de Vila Bela da Santíssima em Trindade Mato Grosso ele disse aqui que é a cidade com maior taxa maior porcentagem de pretos e pretas do estado e ele disse que é cheia de cultura e tradições afro ele disse que adora o África em Pauta disse que a gente acompanha ele nas manhãs de treino em casa e ele fez uma recomendação para a gente aqui que a gente sempre encerrasse o programa indicando e tocando uma música do continente sobre o tema da semana ele botou que parece sim igual ao xadrez verbal não teve como a gente fazer nessa semana foi muita correria o Sérgio mas a gente vai sim liderar a sugestão para as próximas semanas vai considerar sim para as próximas semanas a sugestão que é muito boa um grande abraço para você muito obrigado pelo prestígio pela audiência a gente fica feliz de ter você aí ouvindo a gente tá a gente manda um abraço aqui também para todos aqueles que nos ouvem nos acompanham e deixa um recado para que vocês continuem nos seguindo no nosso instagram no nosso facebook e também no twitter que mais cresce no brasil você pode encontrar todos eles através da arroba ponta lanca pdl tá você pode achar ponta lanca pdl pode nos achar lá e também nos siga no nosso canal do youtube que é o ponta de lança pdl para você também ouvir todo o nosso conteúdo se inscreve lá no canal curte a gente enfim espalha para todo mundo ao seu redor para que o pdl continue crescendo e marco só para terminar eu tenho alguns abraços aqui na verdade cara eu vou é que assim pessoal tenho eu sempre vou esquecer de alguém é certo então eu vou falar do pessoal que eu vou lembrando aqui e um dessas pessoas que eu já tinha citado no último episódio era o nosso querido William de Oliveira Menezes que é uma pessoa que nos ouve que está sempre comentando o nosso podcast e sempre reagindo aos nossos stories que ele já tinha falado nos elogiado no último episódio e ele falando que ele agradeceu o abraço no último episódio e falou o seguinte senhor Marcos Carvalho um detalhe mudei minha opinião o melhor african pauta não foi o 9 mas sim o 10 então cada vez melhor ele disse então ele mandou um abraço aí para o nosso podcast um outro abraço para a nossa querida Tayane também que é nosso ouvinte sempre engajando lá nossas publicações sempre nos acompanhando então não tem como não citar ela ela que quando eu postei a publicação lá do Jorge Oyá que inclusive nessa semana falou o seguinte senhor Marcos Carvalho eu não sou um político eu sou apenas um esportista tentando ajudar meu povo aí ela comentou na publicação lá o seguinte ele só queria dar alegria para o seu povo então esse comentário foi maravilhoso então Tayane um grande abraço e eu fecho aí meus abraços nesse episódio se eu estiver esquecendo de alguém me perdoe me lembre lá no arroba luizfernandfilho no twitter que eu vou mandar um abraço no próximo episódio e é isso galera até o próximo episódio e muito obrigado e fiquem atentos nessa próxima semana no projeto Ponta de Lança porque nós teremos novidades bombásticas no nosso projeto isso Luiz então só para encerrar também fiquem de olho lá no Camisa 8 porque o Ponta de Lança vai participar no sábado que vem lá no Camisa 8 falando de produção sobre futebol na internet a gente vai participar a partir do meio dia no sábado que vem mas tem uma programação lá toda assim muito boa desde as 8 horas da manhã se eu não me engano então não deixem de procurar lá o Camisa 8 no twitter enfim nas suas redes sociais fim a gente vai chegando ao fim do África em Pauta agradecendo a você e sempre lembrando o seguinte Ponta de Lança é paixão por ousar então compartilhe por mais paixão e por mais ousadia até a próxima África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança tchau 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 Obrigado.